Bom dia a todas e todos, às 10 horas e 38 minutos do dia 27 de outubro de 2022, na condição de presidente da Comissão de Tributação, dou por abertos trabalhos da 10ª audiência pública, com a seguinte ordem do dia, discutir o projeto de lei 6387 de 22, de autoria do Poder Executivo, que cria o Programa de Viabilização do Investimento Local e Ampliado, Pro-INVI, com os recursos do Fundo de Recuperação Econômica dos Municípios Fluminenses, criado pela Lei nº 4534, de 4 de abril de 2005, para a revitalização de setores e atividade econômica e da outras providências, como também discutir as emendas de três comissões e as emendas de plenário. Registrando a presença da Liliane Figueiredo, subsecretária de junta da política fiscal, hoje de Idumentária Verde, para homenagear o Brasil e as eleições do dia 30. Registrar a presença do Pedro Augusto, que é assessor da Assessoria de Assuntos Legislativos e Tributários. Diabo Rodrigues. A olhadora. Aliás, o Pedro Augusto está vindo aqui todo dia, duas vezes por dia, igual o meu pati. O representante da CEPLAG, a doutora Lílian Alves. O Sérgio Martins, subsecretário de Desenvolvimento Econômico. O Edson Valadão, assessor especial da Secretaria. representando aqui o nosso Tribunal de Contas, o Emerson Maia e o André Mendes. Obrigado pela presença. Representando a AG Rio, a Tatiana Oliver e a Tatiane Dutra, representando o Governo do Estado, visto que teve um grande tempo ausente dessa casa, a doutora Priscila Sacalem. Será que eu não registrei alguma presença? Bom. Então, no dia de hoje, nós vamos discutir o projeto de lei 6387, de 22, porque eu não preciso ler o título. Esse projeto, só recapitulando, foi a CCJ, a doutora Milena, que não foi registrada a presença, e a CCJ recebeu, parece, pela constitucionalidade, com sete emendas. À seguida, parecer oral. Parecer oral. Em seguida, foi a Comissão de Economia, e também recebeu o parecer no mérito favorável com seis emendas. Essas seis emendas foram também reapresentadas como emendas de plenário. Depois foi a Comissão de Trabalho, e o parecer foi favorável, com quatro emendas. E essas quatro emendas também foram apresentadas em plenário. Além dessas emendas, das duas comissões também de plenário, tem emendas de minha autoria, e da deputada enfermeira Rejane, num total, num total de 17 emendas. Dito isso, dito isso, nós, projeto vai a pauta, a pauta sai amanhã, mas, possivelmente, segundo o presidente, estará na pauta da semana que vem, por isso ele solicitou que fizéssemos essa audiência pública. Então, o objetivo fundamental, com os partícipes que estão, é entender o projeto em si e como as emendas podem aperfeiçoar o projeto. Então, vou dar início à nossa audiência pública e ouvir as doutoras Tatiana e Tatiane, que representam a AG RIO, que vão ter aí o prazo que for necessário para fazer uma exposição sobre o projeto em si, e também, se tiverem feita a análise adequada, sobre as emendas as mesmas. E, se houver necessidade de emendas que não tiverem aqui, também pode ser sugeridas, porque poderão entrar como sub-emendas as emendas. Porque, com a repetição temática de emendas, a gente vai poder aglutiná-las e apresentar sub-emendas. Isto, evidentemente, pela Comissão de Constituição e Justiça. Então, por favor, doutoras Tatiana e Tatiane. Alô? Abriu o som da doutora Tatiana. Bom dia. Puxa a máscara você. Alô? Não, não, não. Puxa o... Não, não. Puxa. Ele é solto. Ele não está preso, não. Ah, tá. Aí, isso. Abaixa da junta. Perfeito. Está ótimo. Obrigada, viu? Bom, bom dia a todos. Bom dia, deputado Luiz Paulo. Vou começar falando um pouco, brevemente, do objetivo do PL. E, depois, a gente entra nos pontos específicos. Esse PL, ele busca fazer uma alteração na lei do Frenf, que é um fundo estadual que a GRI já administra há longo tempo. E ele é um fundo que, historicamente, foi utilizado, basicamente, para a concessão de financiamentos para empresas que viessem fazer projetos de investimento no Estado. Então, projetos que buscassem o desenvolvimento local, projetos que gerassem emprego, projetos produtivos. Em 2015, esse fundo, a lei dele teve uma alteração. Originalmente, ele era usado só para o Norte Fluminense. E, a partir de 2015, ele passou a ter a possibilidade de ter abrangência em todo o território do Estado. Além disso, o Frenf, ele também, historicamente, ele pode apoiar outras ações estatais que estejam relacionadas ao seu objetivo. Então, ele, historicamente, já foi utilizado muitas vezes para fazer a capitalização da própria GRI, justamente pela mesma finalidade, que é o apoio aos setores produtivos do Estado. E ele, desde 2013, salvo engano, a gente não tem novas operações sendo feitas pelo fundo por conta do momento em que o Estado se encontrava. Então, aqui é um projeto que ele traz uma reforma um pouco mais ampla por meio da criação desse programa e que visa tornar o fundo operacional novamente. Então, aqui tem uma série de alterações. Basicamente, existe uma ampliação do público-alvo. Então, a inclusão de outras categorias que, originalmente, não eram previstas. Algumas questões relacionadas à simplificação do processo. Então, o processo de uma instituição financeira mudou bastante ao longo desses últimos anos. Então, o projeto visa também ajustar alguns processos com relação a isso e mexe também no trâmite de aprovação das ações do fundo. Hoje, toda a ação que é feita pelo FRENF, tanto capitalização da GRI, quanto financiamento em empresas, ela passa por uma aprovação da CPPDE, que é uma comissão formada por três secretários de Estado, Casa Civil, Desenvolvimento Econômico e Fazenda. A exceção que a última alteração dessa lei possibilitou é que financiamentos até 5 milhões não precisassem passar pelo CPPDE para aprovação com a anuência de dois secretários, Fazenda e Desenvolvimento Econômico. Então, em linhas gerais, a ideia é fazer uma reforma mais ampla do fundo de forma a que ele volte a cumprir seu objetivo fim, que é justamente apoiar a implantação e a expansão dessas empresas a se localizarem aqui no Rio de Janeiro. A gente fez uma análise preliminar de todas essas emendas, enfim, de tudo o que foi proposto. Grande parte delas a gente percebe que ou amplia o público-alvo traz algum tipo de abrangência maior para o programa. Então, são pontos que a gente poderia acatar. Eu acho até que a gente tem algumas emendas que versam sobre o mesmo tema, talvez... Doutora, só corrigindo a sua expressão. A Gerri não acata nada. Quem acata é o Parlamento. A senhora sugere, por favor. Desculpe. A gente poderia sugerir que elas fossem aglutinadas aglutinadas, para facilitar o entendimento, mas o sentido é que elas não trariam nenhum tipo de prejuízo operacional. Em contrapartida, algumas outras, eu acho que cabe a pontuação de, enfim, de sugestões de aprimoramento. Não sei se algum dos outros presentes vai fazer uma fala, se a gente já entra em cada ponto. Como é que o senhor... A senhora vai entrar em cada ponto. Eu tenho opinião sobre todas as emendas. Eu vou abrir a palavra para todos que estão aqui. Exatamente. Todos que estão aqui, se desejaram, vão falar sobre o mérito do projeto e sobre todas as emendas. Mas a senhora é mais... São as sugestões mais importantes, porque, possivelmente, a senhora foi a redatora do projeto. Ou, se não foi a senhora, foi a Gerri. Porque quem redige o projeto tem mais conhecimento do mesmo. Perfeitamente. Então, a gente já começa aqui na listagem das emendas? Perfeitamente. Já estou com a minha listagem na mão. Ok. Bom, as primeiras aqui a gente está falando mais do preâmbulo, que altera... Olha só, seria necessário para facilitar se a senhora numerasse a emenda. Emenda 1, a gente vai entendendo melhor, porque são 17 emendas. sendo que as da CCJ não são repetidas como emendas. E a Comissão de Trabalho e a Comissão de Economia estão repetidas também como emendas de plenário. Aí facilita a gente fazer o entendimento. Perfeitamente. Bom, modificativa 1 da CCJ é um ponto que é uma alteração na redação, não vejo nenhum tipo de problema. Modificativa 2... Não, não, da CCJ, está correta, porque quando a senhora botou no texto, a senhora colocou... criado pela lei, não é criado pela lei, o projeto altera a lei. Então, aí não é só mais, não é questão de métrica, é questão de redação, porque o projeto, a emenda, tem que dizer que lei vai ser alterada. se o fundo tiver só regulamentado, varia a parada criada, mas só está mexendo na lei original, tem que ser alterada no termo correto. Perfeito. Por favor. Bom, modificativa número 2 vai na mesma linha. Isso. Modificativa número 3, ela traz a redação por extenso dos percentuais que haviam sido propostos. modificativa número 4, também traz um ajuste aqui no valor, dos 5 milhões que faltavam as casas decimais. A senhora me permite, só para me facilitar, cada emenda que a senhora comentar, se eu tiver alguma observação, já vou fazendo o que fica para os outros depois opinarem. Na lei do fundo, na lei do fundo, a senhora tinha uma exigência mínima para se credenciar de 30 mil UFIR, que dá hoje em torno disso. UFIR está em torno de 4,0, qualquer coisa, em torno de 120 mil reais. Então, eu entendi que a senhora tirou fora essa exigência para permitir que microempresas também acessem a linha de financiamento. Mas, no fundo em si, não tinha limite superior e agora passou a ter limite superior de 5 milhões de reais. Como eu sou engenheiro e gosto muito de cabala, eu queria entender por que esse número cabalístico, 5 milhões, por que não é 1 milhão, ou é 10, enfim. Na verdade, o limite superior do fundo, ele não é esse. O fundo hoje, as operações acima de 5 milhões, elas são aprovadas pela CPPDE, então, me segue em todo o rito com a CPPDE para aprovação, e a redação atual, ela tem os 5 milhões para aprovação direta na GRIO com a anuência dos dois secretários, fazenda e desenvolvimento econômico. Então, esse é o limite superior para esse rito simplificado. Mas, por que 5 milhões? Eu fiquei curioso. Porque, não sei se está num contexto mais amplo, como é que é escolhido os 5 milhões? Muitas vezes, como as emendas aqui do deputado, a xeologia... É, salvo engano, esses 5 milhões, eles entraram na última revisão dessa lei, que foi em 2020. ele foi repetido. Não vou criar problema, é cabala mesmo. Foi. Vamos lá. Não tem... A possibilidade de ajuste também. Por favor. Vamos em frente. É que eu fiquei curioso, porque é 5. Bom, emenda modificativa número 5, é a inclusão da data. É a lei por extenso, a data por extenso. Exato. Modificativa número 6, também algumas inclusões aqui de obrigações do beneficiário. Mas só concordou com a 6 que foi retirado o decreto. Sim, são as obrigações de acompanhamento semestral. Se retirou o número do decreto e se acrescentou um inciso segundo. Perfeito? Ok. E aí, eu tenho uma divergência grande em relação a essa questão. que deriva da lei original. Nós acabamos de verificar na CPI da dívida pública que eu presidi, que nós somos extorquidos pela União que nos cobra da renegociação da dívida de 97 até 1º de janeiro de 2013, juros de 6% ao ano mais IGPDI, que é um índice da Fundação Getúlio Vargas. De 1º de janeiro de 2013 para cá, a União nos faz outra extorsão porque diminuiu esse valor da correção com juros. Mas passou para IPCA mais 4 pontos percentuais. e nós queremos cobrar um juro mais a menos de 2%. Mas eu tenho profunda discordância de ser o IGPM. porque o IGPM é um índice da Fundação Getúlio Vargas, não é um índice público. A Fundação Getúlio Vargas é um índice privado. E, salvo erro de memória, eu ia até quando começou a estar consultando aqui o Google, o IGPM mede mais os contratos que têm componentes de moeda estrangeira. Então, a minha questão aí é que a gente tinha que trabalhar com o IPCA. IPCA que é o índice de governo que mede a inflação. E aí teria que mudar não só a proposta de vossas senhorias, como também e essa proposta está copiada da lei original. Eu queria ver depois se alguém quer fazer a sustentação contrária a minha. Só essa observação. Eu não concordo com o IGPM, não. por ser da fundação, isso nós queremos incentivar, estamos emprestando, a gente vai fazer uma correção monetária extorsiva em cima, se o medidor da inflação é o IPCA, você está entendendo a questão que eu estou levantando? Porque aí as pessoas começarem a medir vão ficar assustadas com esse empréstimo. Porque no tempo, dependendo do tempo desse empréstimo, as discrepâncias são brutais, brutais. Mas eu vou trazer isso a debate aqui, porque essa é a minha opinião. Por favor. É só para mostrar que tem a minha discordância aí. modificativa número sete, inclusão da data. Ok. Modificativa número um da Comissão de Educação. Educação, não. Trabalho. aqui está aqui na... Não, Educação não... Perdão. Deve ser trabalho ou economia. Não sei qual a senhora vai primeiro. Se vossa senhoria desejar, até prefiro. Passa a ser uma rotina. Todos que se manifestem. Mas manifestar em ordem de emenda, né? Isso, isso. Só para esclarecer, porque, como a gente estava observando as emendas juntas, até para complementar o que a Tatiana Oliver estava falando, com relação à emenda seis, a gente só, na sugestão de emenda, é para tirar o número do decreto e inserir o texto do decreto. Então, na realidade, a gente não está inovando em nada. Não, eu concordo, porque o texto do decreto, quando entra em lei, vira lei. Decreto muda a cada 15 minutos. Eu estou concordando que a minha discordância foi quanto ao IGPM que está na lei original também. Se a gente consensuar aqui ou chegar a algum denominador comum e eu não for convencido, eu vou lutar para tirar o IGPM. Perfeitamente. E trocar pelo IPCA. Ok. O tribunal quer se manifestar sobre IGPM e IPCA? Não? Muito obrigado. Por favor, doutor. É só para mim continuar aqui, eu entender se a senhora vai para o trabalho ou vai para a economia. Trabalho. Trabalho, tá. Então, modificativa número 1 foi a inclusão dos empreendimentos de economia solidária. Ok. Ampliação de público-alvo. O deputado Valdeck agradece. Que golzinho do Valdeck é da Mônica. Modificativa número 2. A inclusão de cooperativas com matriz no Rio de Janeiro como correspondentes para o programa. Aqui a gente tem uma observação. A AGRIO, ela atua com correspondentes bancários e conforme todas as instituições financeiras, ela segue o regramento do Banco Central para isso. Existe uma regulamentação, uma resolução específica do Banco Central que regulamenta todo o relacionamento entre instituição financeira e correspondente. Essa resolução, um dos itens que ela traz são os tipos de pessoas jurídicas que podem ser contratados como correspondente bancário. Existe um rol nessa resolução do Banco Central que não contempla diretamente, expressamente, as cooperativas. Então, ainda que a gente tivesse essa inclusão, existe uma barreira do regulador com relação a isso. Eu entendi. Só para me escrever aqui, qual a resolução, o documento do Banco Central que explicita isso? É a resolução Bacen 4935. 4? 4935. É a que versa sobre correspondentes bancários, em geral. Bacen. A gente vai buscar lá a leitura dela. Posso seguir? Por favor. Aditiva número 3 da mesma comissão. É uma inclusão. É com relação a essa questão da priorização das cooperativas. A gente cai no mesmo ponto. Aditiva número 4. Também uma inclusão. É a AGRIO atuar, promovendo formação, capacitação, consultoria para orientação de empreendimentos. é a que, talvez, uma sugestão de melhoria seria esse papel ser feito pelo Poder Executivo. A AGRIO, como instituição financeira, ela não tem exatamente a expertise para realizar esse tipo de capacitação e formação. Não sei se... E também, com relação a essa emenda, nos deixa desconfortáveis essa obrigação por conta da gente, de repente, não conseguir cumprir lá com o tento e ter algum tipo de consequência. Então, nossa sugestão de subemenda é para que a AGRIO seja substituída pelo Poder Executivo e, ao invés de deverá promover a formação, poderá promover a formação. Até porque os empreendedores contam aí com os órgãos como o SEBRAE, FIRJANF, Ecomércio, Sociedade Civil Organizada, já faz esse papel tão importante na nossa sociedade. Obviamente, o Poder Executivo também pode contribuir. Olha, o que eu vou falar não é piada, não, viu? Mas quem devia dar essa formação era a CEPERD, não é? É claro, depois de perder os 28 mil terceirizados, mas CEPERD é que devia fazer isso. O Poder Executivo é o órgão apropriado. Mas vamos em frente, está aqui anotado como sugestão. Botar o CEPERD nos trilhos. Bom, dando sequência modificativa número 1, houve uma... Comissão de Economia, agora. Ah, perfeitamente. Houve uma sugestão de que quando os recursos do fundo forem utilizados para aumento de capital social da Gerio, que a aprovação da CPPD pudesse ser substituída por ato do governador. Hoje, esse processo acontece cumprindo o rito de aprovação na CPPD e depois todo o rito societário, aprovação do Banco Central, todo o rito externo e depois ele é enviado com um relatório para a LERJ, para a Assembleia em até 30 dias. A única alteração que estaria sendo proposta aqui é que essa aprovação fosse feita não necessariamente pela CPPD, mas com a possibilidade de ato do governador. notificativa número 1 não é isso não. É a que eu tenho aqui. A modificativa número 1 foram incluídas as associações cooperativas, agroindústrias familiares, agricultores familiares, é no artigo 1º. Então, eu estou com uma listagem diferente. Deve ser esse aqui. Essa que foi a que a gente acabou de falar. É do artigo 1º. É só pegar aqui. Eu estou com outra relação. Eu estou seguindo aqui. Não, mas é só a senhora ver a sua do artigo 1º, a sua posição sobre o artigo 1º da economia. É só para manter a mesma ordem. Não há problema. A senhora tem aí também. O que é uma emenda importante, que a gente aqui também quer colocar uma outra questão. Ela está aqui. Ela está como modificativa 4 na página 6. É só para seguir aqui a ordem. É porque o arquivo que veio para a gente está com outra ordenação. Mas não tem problema. É só girar a página. Só para a gente manter. Só para a gente não perder. Tá, perfeitamente. Bom, modificativa 4, ela traz, que a gente está tratando, é a que traz a inclusão de, amplia o rol de beneficiários. Ok. Mas olha só, ok. Mas a senhora disse que não podia cooperar ativo. Mas aqui a gente está falando de beneficiários de financiamento, não dos correspondentes. eu quis trazer esse, porque eu gostei dessa emenda do Valdeck. E o Valdeck tem uma lei específica, por isso que ele está falando, que é dele, de território de favela, áreas populares. Isso é uma lei existente, para ter empreendedorismo de periferia. Mas eu, hoje, depois que eu fiz a leitura de todos esses textos, eu fui ler o jornal O Globo. A senhora ainda estava dormindo, muito cedo, e viu a matéria de uma empresa, é uma matéria que também tem o caráter jornalístico, acho que tem um pouco o caráter publicitário, na área de energia renovável, que está investindo fortemente, etc., etc., e fala os investimentos basicamente no Nordeste, em três estados da federação. Eu esqueci o nome da empresa, tem até um títulozinho bem sugestivo. Então, eu acho que aqui caberia também esse debate que a gente tem colocado aqui da energia eólica e da energia solar, principalmente, e também de toda a crise ambiental que nós estamos vivendo. A gente tem alguma redação para introduzir essa questão. E, além do mais, teve recentemente o leilão das termoelétricas. Aqui no Estado do Rio, aqui no leilão nacional, mas que o viagem do Estado do Rio de Janeiro que a gente fez legislação específica também. Então, a gente vai ajeitar aqui uma redação para introduzir essa hipótese também de energias renováveis. Não sei se é com essa terminologia, terminologia, mas com esse conceito. Pois não. A questão de energias sustentáveis. Energia sustentável. Não tem nada discordante, não. Pode ser sustentável, um termo mais bonito, está mais na moda. Estou querendo saber, doutora Tatiana, se a senhora tem discordância sobre isso. Não. Doutora Priscila, como sorriu, também não tem, senão ela rangiria os dentes. Por favor, doutora. Perfeito. A aditiva 2 é a mesma coisa, porque a aditiva 2 está mexendo agora no texto da lei. E a aditiva 1, se a senhora não tem contradição com a 1, talvez não tenha com a 2. não é isso? A aditiva 2 está modificando o artigo 1º da lei 4534, dando a mesma redação da anterior. A primeira criava o programa e a outra que criou o fundo. Sim. É a mesma coisa, o mesmo conceito, não é? Sim. O mesmo conceito. É só estar fora de ordem. Então, podemos prosseguir? Sim, agora nós vamos para 3. Isso. Aqui, voltamos à questão da aprovação dos financiamentos de até 5 milhões. Havia a proposta de que eles não fossem para a CPPDE e a sugestão foi que houvesse a anuência plena dos secretários de fazenda e do desenvolvimento. com relação à GRI, não sei se as secretarias querem comentar alguma coisa, operacionalmente, para a GRI, é mais uma questão de simplificar o rito. É, na verdade, doutora, eu também não tenho nada contra, porque se o CPPDE se reunisse conforme determina a lei todos os meses, não haveria necessidade, porque lá tem assento o secretário de fazenda. Ocorre é que o CPPDE não se reúne todo mês. Eu não sei nem se... Hoje, para ter um período de 45 dias de campanha, eu não sei nem se se reúne semestralmente. Então, se você tem uma instituição que não cumpre o seu dever, aí cria-se mais burocracia e passa para dois secretários. Essa é a questão, perfeitamente, doutora Liliana. Boa tarde. Bom dia, desculpa. É, só complementando... o teleprador, para quem acordou cedo, já é boa tarde. Pois é, eu sou do seu time, acordo cedo. Só complementando a fala da Tatiana com relação a essa emenda modificativa 3, e concordando com a sua fala, na verdade, seria a redação original do PL estava no intuito de simplificar, tirando essa obrigação de passar por dois secretários, já que, na verdade, é basicamente um a menos do que passar pela CBPDE. E aí tem a questão também de serem duas opiniões, e um pode acontecer o caso de um concordar e o outro discordar. Talvez isso demore a tramitação do processo. então a redação original veio nesse sentido de descomplicar esses empréstimos de valor reduzido. O que a senhora está colocando é que a senhora gostaria que tivesse a redação original que veio lá da CCJ, sem incluir as duas secretarias. Eu queria fazer uma pergunta aos nossos representantes do Tribunal de Contas. Se existe uma comissão que, em lei, tem uma periodicidade de reunião, sob o ponto de vista das contas de gestão, se essa periodicidade não é cumprida, se as atas das reuniões não são publicizadas, porque, muitas vezes não tem a reunião, e, às vezes, tem a reunião e não aparece a ata. Essa comissão tem dois secretários de Estado assentados, o Desenvolvimento Econômico que preside e o de Fazenda. O Tribunal entra na análise das contas no mérito dessa questão? Passa o som para ele. Deputado, bom dia, bom dia a todos. Talvez nós não seríamos os melhores especialistas, porque nós não seríamos da coordenadoria específica que analisa contas de gestão, mas acredito que isso deva gerar algum tipo de ressalva em relação às contas. Perfeitamente. Obrigado, doutor. Por favor, doutor. Me permite, deputado, só um atítulo de esclarecimento. Na realidade, a proposta original enviada na mensagem do governador, ela já prevê a CPPD como o órgão fórum adequado para a deliberação e aprovação. A gente está falando aqui do limite de 5 milhões, que é um valor menor, que operacionalmente também demanda menor complexidade e a título de, assim, especificamente dar efetividade ao objetivo do fomento para o pequeno e micro. O que a gente pode sugerir aqui a título de subemenda, me ocorre, a doutora Lilian aqui a gente conversando, é que a gente poderia então sugerir que dentro desse parágrafo terceiro aqui do artigo primeiro, que caberá a Gerriu aprovar e conceder diretamente financiamento de até 5 milhões de reais, sem a necessidade de submissão à CPPDE, talvez submissão à de referendo na primeira reunião subsequente realizada pela CPPDE, que garantiria, assim, o colegiado, a manifestação do colegiado, não traria o problema que a doutora Liliane levantou relacionado ao empate que poderia trazer em segurança jurídica a operação e manteríamos então a CPPDE como órgão fórum para o tema. Eu acho que é um complicador. Também? Deixa eu explicar por quê. Imagine que eu seja um pequeno empreendedor, conseguiu empréstimos de 200 mil reais, a de referendo da CPPDE, mundo real. Essa CPPDE vai levar seis meses para se reunir e eu vou ficar guardando a de referendo? Aí eu tomei o dinheiro. Aí a CPPDE não deu a de referendo. Eu devolvo o dinheiro que eu tomei emprestado que eu já gastei? Perfeitamente. Então, é por isso, exatamente, com base nesse complicador que a gente já tinha também mapeado, mas eu estou tentando aqui fazer uma conciliação, é que, inclusive, com base na experiência da própria Agerio, no Super RJ, Agerio, ela teve oportunidade de avaliar. Os empréstimos que são feitos pela Agerio são muito, contam com grande compliance. Então, e não passam todos pela CPPDE. Acho que a Tatiana podia explicar melhor o modo operante da aprovação de um financiamento pela Agerio, até para dar segurança para o Parlamento, dessa redação original do parágrafo terceiro que continua sendo a nossa posição enquanto Poder Executivo. Autorizar Agerio, dentro das suas funções que ela já exerce, a um valor teto de 5 milhões e, para além de 5 milhões, como é uma complexidade maior, são projetos que demandam mais estudo, sim, passar pela CPPDE para poder aprovar essa política pública em si. Que um financiamento de 5 milhões, ele vai mais para o capital de giro da empresa e tem toda uma lista de documentos que a empresa tem que apresentar lá na agência. Não é isso, Tatiana? Deixa eu tentar aqui uma mediação. Por favor. Porque o que que isso me chama atenção? A emenda, a intenção, é a intenção do controle, que é absolutamente positiva. Mas a gente sabe o que que é, a gente tem experiência dos dois lados do balcão, o que que é um processo tramitar em duas secretarias. Isso vai demandar tempo, burocracia vai passar pelo assessor, depois pelo assessor-chefe até chegar ao secretário. E não é crítica hoje, não é? Sempre assim. Então vai demandar mais tempo. E a CPPDE, aí vai ser uma atitude minha na tributação, eu vou questionar ao Tribunal de Contas. Foi a medida que cabe a um conselho que não se reúne e com atribuições muito, muito importantes, que é o desenvolvimento econômico e social do nosso Estado. E já houve até uma discussão dentro do próprio executivo de uma ata que não retratava a realidade da reunião. Isso não foi agora, não. Isso já tem mais de uns dois anos atrás. Dez anos. Não, dois. Dois. Na atual gestão. Na atual gestão. Então, eu acho que talvez em vez de passar acima de cinco milhões, manteria a redação de passar na CCPPDE e abaixo de cinco, já que a Acher Rio é subordinada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, passasse pelo aval da Secretaria de Desenvolvimento Econômico. O que você acha, Línia? Você que é fazendária, já foi fazendária, hoje é planejadora. Bom dia, deputado e demais membros. É uma alegria estarmos aqui. É válido, é muito válida a posição do deputado. Ocorre que a CCPPDE, ela tem todo um rito e a administração pública um rito pesado. um rigor nos controles. Agora, nós temos que lembrar, deputado, que a manifestação contrária da CCPPDE, ela tem um quórum e tem que ser devidamente fundamentada para ter eficácia. Então, se não está devidamente motivada qualquer ato administrativo, mas principalmente no exemplo que o deputado trouxe, se um empreendedor buscar 200 mil para fazer um projeto, esse foi rigorosamente pelo compliance avaliado, com a devida documentação acostada. Então, tem que ter um caso muito gritante e devidamente fundamentado, não pode ser na discricionalidade do, de quem quer que seja votante. Então, eu acredito que, com a de referendo, garante a questão do controle. Nós tivemos a oportunidade, enquanto estávamos na fazenda, de verificar o rito. de fato, existem, como todo e qualquer ato administrativo, o bom disso, inclusive na nossa vida privada, a questão do aperfeiçoamento dos atos. Isso não resta dúvida, o deputado está corretíssimo, precisa, mas eu não vejo nenhuma situação que coloque em risco uma questão pós de análise e que não tenha, assim, mesmo politicamente falando, ele tem que dar o fundamento, ele tem que dar a motivação do ato. Então, nesse caso, eu acredito que dificultará, só se for um caso realmente que mereça, inclusive, ser suspensa esse contrato. E aí vai para a questão das exceções e não da regra. Eu entendi que a senhora está querendo dizer que não deve ter aval de nenhum secretário exclusivo e deve ficar unia-exclusivamente por conta do adreferendo da comissão. Acho que o efeito controle seria mais adequado. Eu tenho aqui minha opinião. O que a Gerri acha disso? Explica para ele. Bom, a Gerri, explicando um pouco o rito de um financiamento na Gerri, toda proposta de financiamento passa por diversas áreas técnicas. a gente tem uma avaliação de crédito que é feita em cima da documentação financeira, a gente tem análise da documentação societária, cadastral, enfim, todos os pontos e toda decisão de crédito é tomada de forma colegiada de acordo com os nossos regimes de alçadas que são previstos inclusive no estatuto da agência. Então, a gente tem um comitê de crédito que tem um determinado volume de alçada, operações acima daquele valor vão à diretoria executiva e eventualmente até operações de vulto maior poderiam ir ao conselho mas aí já ultrapassariam muito esses 5 milhões. Então, acho que a doutora Priscila bem colocou, a GRIO ela tem uma série de requisitos técnicos e de compliance a serem observados até que uma operação seja de fato aprovada e essas operações elas não seguiriam um rito diferente. A grande questão é que as de valor superior seriam submetidas naturalmente à CPPDE ou aos secretários de acordo com o que ficar definido. Nós confiamos muito no processo da GRIO o Poder Executivo confia muito na forma como a GRIO trabalha então com relação ao controle para termos coerência até com os demais valores e demais empréstimos seria coerente que fosse o órgão colegiado e não só um ou dois secretários porque aí também teríamos o prejuízo do secretário de fazenda por exemplo que nessa nosso nosso debate aqui não participaria jamais ou o secretário da Casa Civil não sei qual que está na emenda e são as três secretarias que compõem a CPPDE olha só eu acho incoerente se tem uma comissão que tem um assento dos dois secretários se criar uma variante para que os mesmos secretários tenham que opinar porque aí é um cheque triplo assinado por três quanto a isso eu acho absolutamente incoerente apesar de saber que a CPPDE não é esse avião tão moderno ao contrário e apesar do poder executivo confiar plenamente na Gerrio ele também confiou confiou plenamente na Ceperja porque não é a questão de confiar ou não confiar na instituição os controles existem porque os seres humanos são falhos e recalcitrantes em qualquer gestão senão a gente acreditaria na pérola da política que diz assim vamos mudar o governo e todo mundo vai ser justo correto não vai ter mais corrupção e etc aí a gente faz um projeto de lei para extinguir o tribunal de contas mas a gente sabe que não é assim então eu vou levar essa questão para o parlamento decidir porque eu acho também o seguinte com todo o respeito a Gerrio imagine a seguinte configuração o que não é difícil não estou falando desse governo o partido X indica o secretário de desenvolvimento econômico o partido Y indica o presidente da Gerrio aí o secretário X se der um desvio de conduta vai dizer assim eu não tenho nada a ver com isso não passou por mim eu estou aqui de rainha da Inglaterra então eu acho que nesta faixa até 5 milhões por conta da Gerrio está dentro da mesma secretaria tem que ter o de acordo do secretário e se o secretário não quiser ele tem que fundamentar onde está o erro e etc e etc como funciona a nossa adulta procuradoria os procuradores dão seus pareceres e o procurador chefe bota o de acordo embaixo mas essa é a minha opinião não sou o dono da verdade eu vou levar isso para a discussão dos deputados obrigado vamos continuar obrigado você 5 5 5 ou não vamos dar 4 certo certo a emenda número 4 aqui a redação original tinha uma previsão de que sempre que o aporte de recursos a ações estatais for aumento de capital social da Gerrio a aprovação da CPPDE poderia ser substituída por ato do governador mantida a exigência de envio à Assembleia Legislativa do relatório constante dos valores em até 30 dias. Aqui, na verdade, a redação sugerida, a emenda, ela sugere um retorno ao que já é prática hoje, então hoje, como eu coloquei na minha fala original, o FRENF pode ser utilizado tanto para financiamento quanto para ações de apoio ao desenvolvimento estatal, dentre elas o aporte de capital na agência. A mudança que estava sendo sugerida e defendida aqui era que esse rito não necessariamente tivesse que ser aprovado pela CPPDE, que essa aprovação da CPPDE pudesse ser substituída por ato do governador, mas todos os outros processos mantidos. Então, toda a questão societária, aprovação do Banco Central, inclusive a remessa à Assembleia de relatório após os 30 dias, tudo seria mantido da mesma forma, substituindo com a possibilidade de substituição da deliberação da CPPDE por um ato do governador. Bom, então a senhora está dizendo que a senhora não tem discordância em relação à emenda. Não, acho que eu não me fiz entender. O parágrafo. O parágrafo. Desculpe, a senhora está me dizendo que a senhora tem objeção à emenda. Isso. A defesa é pelo texto originalmente proposto. O texto original. Perfeitamente. Em relação... Nós estamos falando da emenda modificativa número 4 da Comissão de Economia. Não é isso, doutora Milena? Perdão, a gente ainda não está... A gente está com um artigo de... Para vocês é a página 5. A página 5. Modificativa 1. Modificativa 1. Obrigada. Mas pelo menos eu fico feliz que pelo menos todo mundo fez o dever de casa. A gente só está com uma dificuldade no deparar aqui, mas a gente se encontra. Isso é o de menos. É pior quando chega aqui com cara de paisagem. Bom, eu tenho aqui uma observação. Eu acho que o conceito está correto. Porque, se você vai capitalizar a Agerio, evidentemente, um, tem que ter dispositivo legal para tal, dois, a Agerio tem que querer e três, o governador tem que querer. Porque isto não é um ato de empréstimo, é para capitalizar a Agerio, é diferente da tarefa da comissão. Eu só acho que ato do governador, e os nossos redatores aqui da CCJ, nominando a doutora Milena, tem sempre essa caneta de ato do governador. Eu preferiria, como é capitalização, que fosse decreto. Alguma coisa contra? Tanto da Agerio, quanto da doutora Priscila, ou de alguém? Não, deputado, de forma nenhuma. Ato do governador igual. Porque é um ato do governador, mas especificamente o decreto. O decreto vai para o rol dos decretos, é publicizado, está publicado em Diário Oficial. Porque é um ato do governador, ele pode botar assim, de acordo. Aí sai um Diário Oficial, o número do processo e de acordo. Se você entrar no processo, você não sabe nem o que é. Perfeito? Ok. Então, vamos para os cinco. A emenda número cinco. Aqui, o texto original previa a verificação de que a empresa beneficiária não constasse no cadastro de empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas à escravidão, divulgado pela União. E a emenda, ela propõe algumas alterações, incluindo a verificação dos sócios que participem dessas empresas, e além do trabalho escravo, a questão de trabalho infantil, insalubre, menores de 16 anos, enfim, ela amplia um pouco essa questão. Com relação à questão dos sócios, nos sócios de pessoa física das empresas, essa verificação, ela pode ser feita. Agora, eu tenho um comentário aqui com relação à ampliação desse escopo pelo seguinte. Hoje, a gente não tem um documento oficial, uma certidão ou algo do tipo, que traga essa informação. Com relação ao trabalho escravo, a gente consulta a base que é disponibilizada pela União, é uma base pública, e essas empresas, elas já não acessam financiamento na AGRI, ou a gente consegue ter esses CNPJs bloqueados sem problema nenhum. Com relação a esses outros aspectos, a gente não tem um documento oficial para fazer essa validação. Então, ela acaba trazendo uma série de questões e de obrigações que, formalmente, existe uma dificuldade de verificar, em termos operacionais práticos. Então, o comentário é com relação a isso. A inclusão dos sócios, realmente, é algo que é possível de verificação com relação ao trabalho escravo. Eu entendi. Eu acho que essa emenda, ela é extremamente positiva, a redação do deputado Valdeck. O problema é ter exatamente a fonte de consulta que tem lá relacionado essas questões em relação ao trabalho infantil, trabalho noturno perigoso, etc., etc. Porque, senão, a gente teria que, essa verificação, ser um documento assinado pelos dirigentes da empresa. Seria a única forma. Um documento, declaro que não tem uma declaração, porque você não tem fonte de verificação. E, se for por declaração, tem que dizer aqui que é por declaração. Então, a gente leva, viu, Miliano, a gente leva essa questão à discussão. Mantenha os sócios, etc., trabalho escravo e retira o restante. Ou o restante será por autodeclaração da própria empresa, do microempreendedor, enfim, daquele que estiver sendo tomador do empréstimo, porque não tem formas de... E aí, eventualmente, se o Ministério ou a instituição estatal for fiscalizar, constata-se a verdadeira declaração ou não. Deputado. Pois não. As empresas declaradas inidôneas e impedidas de licitar com o poder público, elas não deveriam constar também impedimento de acesso a crédito? Eu, olha só, eu, particularmente, acho que qualquer um que foi declarado inidôneo não pode tomar empréstimo em lugar nenhum. Mas, acho que também o que abunda não prejudica. Se o cara é inidôneo, como é que vai tomar empréstimo ao Estado? Pois não, Tatiana. Só para esclarecer esse ponto, hoje, a Gerrio, nos financiamentos dela, o nosso banco de dados, ele já puxa desse banco de dados público, de escravo e outros bancos de dados que a gente usa dos impedidos, a gente já alimenta o nosso sistema. Então, hoje, a empresa que chega e a gente, ao colocar o CNPJ lá, desse solicitante, ele já bloqueia se tiver algum impedimento desse tipo. Como eu acho também que todo mundo que tem condenação transitada e julgada também não pode. Eu acho que essas são as questões mais ou menos óbvias, mas não custa botar, porque ainda mais dinheiro público tomado por uma pessoa inidônea. Bom, mas vamos continuar. Está perfeito. Agradeço a sua sugestão. Está anotada. Agora, vamos para a 6. Perfeitamente. A 6 é... Está mudando o 11B. Isso, a 6 está para quem está acompanhando no outro arquivo, é a página 9. Aqui está alterando o 11B, que fala dos recursos que não foram utilizados em cada exercício. Eles serão transferidos para o exercício seguinte, podendo ser utilizados para... Aqui a alteração é para a capitalização do próprio fundo. E a redação original trazia a questão da capitalização da GRIO. E aqui, já falando na redação original, mediante decreto. Pois é, mas aí a discussão que cabe é real. Se você tem um fundo, a gente imagina que esse fundo precisa ter recursos para fazer os empréstimos. A senhora mesmo colocou que, depois do início da crise, do segundo semestre de 2014, que se assentou em 2015 e por aí adiante, que levou o Estado a ficar na diplente, com a União, etc., etc., a GRIO parou de fazer empréstimos porque não tinha mais fundo. Então, se a intenção é robustecer o fundo, por que tem que aumentar o capital da GRIO e não o recurso ficar no fundo? Essa é que é a questão que o deputado levantou. Se sobrou dinheiro, por que não volta para o fundo e tem que ir para aumentar o capital da GRIO? Faz favor. É, só um pequeno comentário com relação a isso. A GRIO, ela não parou de fazer financiamentos com o início... A senhora que eu disse. Ela parou de fazer financiamentos com recursos do FRENF, não dos financiamentos com recursos da própria GRIO. Sim, se parou com recursos do FRENF é porque ele ficou com o fundo vazio. E se o dinheiro que sobrar for para a GRIO, o FRENF vai ficar morto de novo. O FRENF, ele recebe recursos tanto da sua carteira própria de financiamentos, Então, os financiamentos que são concedidos, eles retornam ao fundo. E ele recebe parte dos recursos relacionados à amortização do FUNDES. Então, ele tem um orçamento próprio, ele tem receitas que são recebidas ali de forma regular. A GRIO, ela atende com recursos do seu próprio patrimônio outras empresas. Então, esse fundo, ele é um fundo com um perfil específico para atendimento a projetos, projetos geradores de emprego e renda. Mas a GRIO também atende empresas que precisam de um capital de giro, empresas que eventualmente vão fazer um investimento menor. E isso a GRIO faz com o seu próprio capital. Então, são ações complementares, na verdade. Não são ações concorrentes. Doutora, olha, nós não temos concordância. Não temos concordância. Porque eu entendo, se lá no ano de 2005 se criou esse fundo, através de lei, e agora você quer ampliar esse fundo, dar mais agilidade, etc., a ótica, apesar de ser um programa, a ótica é que esse fundo passe a ser eficiente, tenha sempre recursos, etc., etc. Ora, se sobra dinheiro do fundo, ele tem que ficar no mesmo fundo para o ano seguinte. Por que tem capitalizagem a GRIO? Eu não consegui entender essa lógica. Eu acho que tem que capitalizar o fundo. O dinheiro era do fundo. Você não gastou ele totalmente. Ele capitaliza a GRIO? Aí eu posso pensar assim. Então, vamos pisar no freio, não gasto dinheiro do fundo e fica capitalizando a GRIO. Não faz sentido com a lógica do fundo. Você está entendendo? Este é o meu ponto de vista. Se eu quero o fundo, eu quero que esse fundo tenha dinheiro. Tenha dinheiro para quê? Para financiar o desenvolvimento econômico e social. Se eu não gasto dinheiro, eu fui ineficiente. Ou as empresas não precisam de empréstimo. Ou a condição desses empréstimos não são boas. Aí o dinheiro vai para a GRIO? Para mim, não tem lógica. Apesar de eu ser um político, eu sou cartesiano. Então, não consigo ver a lógica disso. Mas, só tem seu ponto de vista. Evidentemente, a gente vai levar isso também a debate, se alguém quiser se manifestar sobre isso. Deputado, só uma pergunta até para compreender melhor. A matéria chegou para a gente ontem, no final do dia, e nossa atribuição é bem eclética no tribunal. É saber da GRIO se há um instrumento de mapeamento no Estado de quais são as áreas carentes de fomento e desenvolvimento econômico. E, complementando a fala do senhor, no exercício subsequente, essa necessidade deixou de existir, ela some? A senhora, por favor, depois eu respondo a ele, mas a senhora, a pergunta foi para a GRIO. Ah, sim. Desculpa até a minha... Não pode não. ...meu pouco conhecimento, mas, assim, se o fundo é criado e há uma necessidade pública a ser satisfeita, e se o Estado tem, deve ter, creio eu, instrumentos que vão mapear, e quais são, realmente, assim, até saber se nessa concessão de crédito há prioridade em relação aos municípios, para a própria vocação da região, se há prioridade na concessão de crédito para, por exemplo, a região serrana, a área fabril, se ela tem prioridade nessa concessão de crédito, enfim, é saber se realmente há esse mapeamento, de onde deve-se promover essa política pública de desenvolvimento, né, e aí, complementando, realmente, assim, no exercício subsequente, deixou de existir, como é que fica esse instrumento, né, diante da sobra de recursos. Bom, esclarecendo, com relação ao mapeamento dos segmentos vocacionais do Estado, acredito que a própria SEDERI possa fazer um esclarecimento sobre esse mapeamento, né, a secretaria, ela faz essa incursão pelas regiões e se aproxima dos setores, até para entender as necessidades, e com relação à necessidade de recursos, mais uma vez, a AGRIO, ela atua também com financiamento a empresas, visando o desenvolvimento econômico. Então, esse dinheiro, ele ser utilizado para a capitalização da AGRIO, essa utilização, ela é para fazer empréstimos, só que empréstimos que não serão feitos por meio do fundo, serão feitos por meio do capital da AGRIO. Então, aqui, a gente está falando de empresas de pequeno porte, de capital de giro, outras necessidades que não necessariamente são aderentes a este programa, mas são recursos que serão destinados a empresas fluminenses também. Com relação ao mapeamento dos municípios e segmentos, não sei se Sérgio ou Edson querem fazer algum comentário. A Secretaria de Desenvolvimento Econômico, ela procura mapear as regiões do Estado, vendo as carências das regiões, de modo que a gente possa alavancar, e a gente procura mandar relatórios, tanto para a AGRI, quanto para a CODIM, desse mapeamento que é feito pela Secretaria de Desenvolvimento. Dr. Emerson, a sua pergunta é absolutamente pertinente, porque tudo funciona à base da achologia, não tem mapeamento sério de nada, o Estado não tem planejamento estratégico de desenvolvimento econômico e social, o PPA é um saco de gatos, o senhor sabe disso. Por isso que nós temos aqui, vai acabar até o final do ano, a contratação da matriz de insumo-produto e o banco de dados do IBGE, com acesso das notas fiscais eletrônicas, exatamente para as instituições poderem fazer essas simulações. e tramita na casa uma emenda constitucional, que eu sou um dos autores, já foi aprovada em primeira, será aprovada em segunda, para que a partir do ano que vem, com a matriz pronta, o Estado tenha um ano, em 2023, para construir o Plano Estratégico de Desenvolvimento Econômico e Social, para que em 2024, esse Plano Estratégico de Desenvolvimento Econômico e Social, subsidie o PPA. para que se tenha um Plano Estratégico de Desenvolvimento Econômico e Social de Estado, e não somente de governo. Então, infelizmente, essa é a realidade. Tudo aqui é uma achologia. O secretário X acha isso, o outro acha isso. A gente já vê o governador tomar posse e dizer que resolveu o Plano Estratégico de Desenvolvimento Econômico e Social do Estado com o turismo. já foi embora e não resolveu. Pois não, doutora Lílian. Deputado e demais membros, é com alegria que o secretário Nelson Rocha, ao estar na Secretaria de Planejamento, verificou essa necessidade, e, juntamente com o subsecretário Bruno Sobral, professor Bruno Sobral, está em fase final de apresentar ao governo e a esta casa o Planejamento Estratégico. Então, e tem outras ferramentas que estão sendo construídas pela equipe do Planejamento, juntamente também com a Matriz Insumo Produto, que será um grande banco de dados de todas as áreas de interesse potenciais aqui do nosso Estado. Então, é um movimento que nós estamos vendo e que certamente vai contribuir, e essa é a visão do nosso secretário Nelson Rocha, juntamente com o governador, para o nosso Estado. Então, é com alegria que nós estamos vendo essa necessidade apontada e que nós vamos conseguir entregar para todos os órgãos de controle e para a população e vários outros partícipes, como empresários, Agerrio, Cedere, vão ser, certamente, usuários desta ferramenta e deste planejamento estratégico que está sendo elaborado e vai ser submetido ao governador e a essa casa. Quanto à intervenção da doutora Líria, é uma verdade parcial. A Secretaria de Planejamento está desenvolvendo uma metodologia, que ela não vai conseguir fazer planejamento estratégico agora, porque a Matriz Insumo Produto não está pronta, mas o governador criou a Subsecretaria de Planejamento Estratégico em relação à emenda constitucional. A Secretaria de Planejamento mandou seis sugestões de emenda que acatamos todas, porque queremos, não aqui na Assembleia, ficar fazendo oposição etérea. A gente quer fazer que o Estado se desenvolva. Então, se o governo fala a mesma língua que a gente está falando, ótimo. E para o tribunal, ótimo. Porque também o tribunal, com isso, poderá fazer um acompanhamento muito melhor do seu ponto de vista se o Estado está se envolvendo econômico, socialmente ou não, que regiões são as prioridades. Porque senão é tudo um chute. Se tudo um chute. E não é um chute agora, não. Não é uma crítica a este governo, aos diversos governos que foram se sucedendo. Porque disse aqui a doutora Tatiana, presta atenção, que inicialmente o fundo era só para o Norte Fluminense. O problema do Estado, o Norte Fluminense tem problemas, mas o Estado todo, principalmente o nosso exterior, tem problemas sérios de evasão de população, etc. Mas a sua pergunta foi boa, porque a gente realça essa questão. Doutora Tatiana, não, volta a palavra para a senhora. Porque não teve... Não, não volto para a senhora porque não teve equação, não teve acordo. Isso aqui é uma audiência pública. A gente tenta construir o acordo, porque quando há acordo, a redatora do texto não tem o que discutir, vai como sugestão para a sua CCJ. Quando não tem acordo, quando não tem acordo, a gente, possivelmente, vai ter que travar essa discussão em plenário, porque o autor da emenda vai destacar, ou não vai concordar, enfim. Então, tem que ter a fundamentação para um lado ou para o outro. mas vamos continuar sem acordo, já que anotei. Vamos em frente. A senhora pode só me falar qual é a sua próxima, porque esse arquivo aqui acabou... A minha próxima é a modificativa número 1 do deputado Valdeck Carneiro. Não é isso? É a emenda de plenário, número 1, porque a senhora começou pelas comissões. Mas, olha só, eu queria dizer o seguinte, que as de plenário do Valdeck, a gente pode pular todas, porque, se a senhora analisou as da comissão, ele repetiu, salvo erro de memória, que eu li tudo, ele repetiu todas. como também a deputada, o deputado Valdeck Carneiro repetiu todas. Então, nós vamos passar para a número 6 de autoria do deputado Luiz Paulo, porque a deputada Mônica Francisco também repetiu, não é, Milena? A Mônica repetiu e com uma emenda de plenário, eu tenho aqui, eu listrei. só para ajudar. A emenda modificativa número 1 do Valdeck é a 4 da comissão de economia, a 2 é a 5 da comissão de economia, a 3 é a 3 da comissão de economia, a 4 é a 1 da comissão de economia, então, as do Valdeck já passamos todas, entendeu, Milena? depois, a 5 do Valdeck é a 2 da comissão de economia, a 6 que é a minha, ela, ela, a rigor, ela tem que ser aglutinada com a 4 e ela também foi discutida em parte com a da comissão de economia, porque, na verdade, nós estamos falando ali água indústria, aí, entrou lá, agricultura familiar, que já está discutida, a primeira, a primeira minha, porque está absorvida, está absorvida lá na da comissão, se a CCJ vai primeiro da prioridade das comissões, ela prejudica a minha pela da comissão, deu para entender? Sim. Entendeu, Milena? A 7, que é a dos 5 milhões, discutimos exaustivamente, ela tem que aglutinar com a número 4 da CCJ, e já está resolvida a questão, que a discussão vai ser se vai ficar na proposta da doutora Lílian ou na que eu estou defendendo ter o aval do secretário de desenvolvimento econômico. O SA de referêndum da CPPDF. É, ou o aval, as duas vertentes que a gente já discutiu. A 8, eu quero sustentar oito aqui. É que os relatórios que vossas excelências propusam, que vossas senhorias propuseram, é com periodicidade semestral. E eu emendei para ser mensal. Aí eu estive pensando o seguinte, nem tanto a Deus, nem tanto ao diabo, que há muitos tempos que nós estamos vivendo. Só falta saber quem é Deus e quem é o diabo. Até o seu ponto de vista dialético, para existir um, tem que existir o outro. Ninguém pode combater o bem, não pode combater o mal se não existir o mal. mas eu acho que a gente podia aqui sair para uma média e esse relatório ser trimestral. O que a senhora acha? Sem problema. Doutora Priscila, o que a senhora acha? Doutora Tatiana disseram, estou com ela. Que maravilha, essa era tão cordata. Então, ficamos na oito com a média, Milena, trimestral. Bom, vamos para a nove. Mas a outra é um mercado diferente. Só uma observação. Você pediu para encaminhar o tribunal de... Não, mas a segunda questão eu vou dizer agora. Mas a outra é um mercado diferente. É. E por isso foi o tribunal de contas chamado aqui. Na redação proposta pelo projeto original do artigo terceiro, eles querem dispensar a remessa de todos os contratos aos tribunais de contas porque seria seria assentado que semestralmente se daria a divulgação em bloco na imprensa oficial e de maneira permanente no portal de transparência dispensando o encaminhamento à remessa de todos os contratos ao tribunal de contas. Então, um dos convites que vossas senhorias viessem aqui é saber se isso é muito importante para o tribunal ou eu não consigo avaliar. Deputados, eu até pedi intervenção justamente em relação a esse ponto. A redação que está sendo proposta é essa do artigo terceiro com essa dispensa. Hoje, o que acontece? O tribunal e o senhor nos acompanha há muito tempo, antigamente as remessas eram quase que obrigatórias de vários atos. Hoje, a gente trabalha muito com dados. Então, eu sugeriria a seguinte redação se o senhor me permitir. Claro que eu permito. Permito e quero. Ficando a remessa dos dados não o contrato, a gente não precisa do contrato, mas a remessa dos dados pertinentes aos contratos ao tribunal de contas sujeito a regulamentação pertinente. Por quê? Porque nós temos as nossas deliberações que determinam o implemento dos dados, o encaminhamento dos dados ao SIGFIS e os demais sistemas. Isso, para a gente, é importante por conta dos cruzamentos de dados que nós fazemos. Então, a gente precisa dar base de dados às vezes alimentadas. Eu vou pedir uma questão ao senhor. Pois não. Hoje é quinta-feira, dia 27, de o senhor nos encaminhar essa sugestão de redação até segunda-feira, meio-dia. Pode ser? Sim, senhor. Então, faz favor, porque aí a gente compatibiliza com o que o tribunal precisa, porque a gente não adianta fazer aqui uma redação e depois o tribunal ficar fazendo o pedido a posteriori. Ok? Sim. então ficamos à questão. E aí, só falta decidir que o senhor não quer os contratos, o senhor quer os dados, mas encaminhados ao tributal, mas também tem que publicizá-los, porque a população de uma maneira geral, enfim, as instituições, o próprio parlamento, também precisa da publicidade. se será mensal ou semestral, porque o senhor vai falar em dados, não vai falar em contratos. Eu estou propondo o trimestral e a doutora Tatiana acordou. É isso, doutora? Sim. As doutoras Tatiana e Tatiane. Então, é só para anotar aqui, a gente não ficar com dúvida, ficou três meses e a redação virá do nosso tribunal de contas. Então, vamos continuar. Então, vamos para a emenda nove. Nove, né? Os correspondentes escritórios de cobrança somente que é denunciado pela AG Rio. Vamos ver aqui onde é que está isso na... Está aqui. Está aqui. Está aqui a nove mesmo, né? a nove. Apenas, depois da palavra... Vamos ver se está certa. Neste programa, através... A gente incluiu a palavra através da celebração, através da só. É ortográfico, né, doutora? Não, na verdade, se me permite, deputado, a inclusão foi a necessidade de celebração de termo aditivo aos contratos dos correspondentes para atuação nesse programa. Isso. É mais uma questão operacional. Hoje, a AG Rio, ela trabalha com seus correspondentes por meio de um edital de credenciamento... Eu não entendi. A senhora falou muito rápido. Repito, vamos lá. Hoje, a AG Rio, ela trabalha com seus correspondentes por meio de um edital de credenciamento, onde são feitos contratos de prestação de serviços com os produtos que estão sendo operacionalizados à época. Normalmente, com a inclusão de um novo programa, a gente faz um termo de adesão que o fornecedor, o correspondente, ele assina e ele passa a operar com aquela linha de financiamento também. Então, aqui, a adição dessa expressão através de celebração de termo aditivo, operacionalmente, ela gera um entrave burocrático um pouco maior. É uma questão mais operacional mesmo. Bom, eu, apesar da emenda ser nossa, eu não tenho óbice, porque eu não sei operacionalmente o que isso pode proporcionar de morosidade ou de transtorno. Aí, a emenda é mais no sentido jurídico de ficar mais sólida. Mas aí, Milena e Gabriela, ou quase que eu falei Gabi, Eu acato aí o ponto de vista da Agerio. Aí, nós vamos para a emenda 10. A emenda 10 é suprimindo o artigo 11B. Deixa eu pegar o artigo 11B para dizer porquê. É esse que a gente acabou de debater agora. É o 11B. É o da capitalização. É o da capitalização. É o mesmo. É o mesmo. Que a gente não conseguiu acordo. Eu, por mim, eu não capitalizo a Gerri, mas vamos discutir no âmbito do parlamento. Eu deixo o fundo capitalizado. Eu senti só pelos rostos aqui que a minha opinião foi majoritária, doutor. Mas, é o parlamento lá que vai decidir. Bom, aditivo a 12. Não, agora tem a 11. A 11, eu já coloquei a posição lá na outra. eu não aceito o IGPM. Então, Milena, nós vamos fazer uma subemenda para o IPCA. Mas, ao mesmo tempo, eu gostaria que a senhora, porque tem que mudar aqui e mudar na lei original. Essa lei original, ela é de 2005. Eu não consegui ver hoje, ver agora, mas, pedi aí alguém que entre aí no site da Fundação Getúlio Vargas e escrutina esse IGPM, qual é a base de reajuste dele e se ele está efetivo ou não, se é realmente, como eu falei aqui, baseado em moeda estrangeira, porque a minha proposta é trocar isso pelo IPCA. E eu vou com isso até o final, trocando nos dois, no projeto e na na lei original. Tem que ter, a emenda tem que se dividir em duas, que eu tenho que ser coerente com, só para vocês entenderem o seguinte, quando eu fiz aquela exposição sobre a dívida do Estado, nós vamos, o relatório final está estabelecendo uma polêmica que nós vamos ter com o Tesouro Nacional, com o Congresso Nacional e uma ação no Supremo Tribunal Federal que o Estado está sendo objeto de agiotagem. E, se eu for usar esses índices, eu estou praticando agiotagem. Eu não posso abrir mão disso. Se eu tiver que abrir mão disso, eu vou votar quanto projeto? Vou dar parecer pela inconstitucionalidade? Esse, para mim, é ponto de honra. E o índice formal de reajuste da União é o IPCA. Então, eu vou prosseguir, porque quem não abre mão desse sou eu. Eu queria ser democrático, mas isso não tem como não abrir mão, porque, senão, eu tenho que rasgar o relatório que a gente acabou de aprovar, para não receber na teste o seguinte. Vocês não querem isso? Estão fazendo? Bom, então, vamos continuar para o número 12. 12, não, que é a deputada Mônica, mas tem, já foi da deputada Mônica, mas tem uma da deputada enfermeira Rejane. Da Mônica, já foram todas analisadas, mas tem uma da enfermeira Rejane e outra do Helio Amarco Elio. A da enfermeira Rejane é a 16. 16. É uma emenda aditiva. É uma emenda aditiva. Eu achei a emenda extremamente interessante, absolutamente interessante, que é uma emenda de equidade, equidade de raça e de gênero. O que eu não sei é se há demanda suficiente, demanda de empréstimo suficiente para fazer a análise de equidade de raça e de gênero, que é a emenda absolutamente interessante, mas eu não sei, a senhora que vai me responder. São muitos demandantes a tal ponto que os valores disponíveis no fundo sejam insuficientes para essas demandas, para que os demandantes não sejam só homens, brancos e bem-sucedidos. Também não possam ser mulheres negras e não tão bem-sucedidos. Tem volume para isso e não tem dinheiro para cobrir? Hein, doutora Tatiana? Eu não sei. Deputado, com relação a essa emenda, e aí acho que fazendo coro a tua fala inicial, o mérito da equidade ele é de fato muito louvável. A questão que a gente traz aqui, além desses pontos relacionados à demanda que o senhor bem colocou, são alguns aspectos operacionais. O processo de concessão de crédito, como a gente já falou aqui, ele passa pela análise das demonstrações financeiras, passa pela negociação de garantias, ele tem um rito a ser cumprido para avaliação do pleito e se ele tem os critérios necessários para obter um financiamento. Esse pleito ele acontece ao longo do processo de cada uma dessas empresas. Então, cada empresa ela traz a documentação num tempo, ela apresenta suas garantias em um determinado tempo, a gente pode não aceitar a primeira garantia, avaliar uma segunda, então, cada processo ele tem um rito individual. Então, ao contrário de projetos em processos em que a gente tem um edital de seleção, um concurso, algo do tipo em que você tem uma base de aprovados e consegue aplicar esses percentuais em cima dessa base e aí sim segregar esses beneficiários, no processo de concessão de financiamento a gente vai concluindo de acordo com que cada uma dessas empresas siga e cumpra todos esses requisitos, principalmente relacionados à análise financeira e à questão das garantias. Então, a emenda da forma como ela está constituída, operacionalmente, ela tem alguns dificultadores para a execução. Olha só, eu entendi o que a senhora disse claramente, mas veja só, imagine que o seu, o seu não, o fundo da Gerri tenha lá dois milhões de reais, só dois milhões de reais, e abriu o pedido de empréstimo, entraram dez empresas, aí você fez isso tudo que tem que fazer operacionalmente, acabou, as dez se habilitaram, só que tem que, o somatório das dez, não deu dois milhões, deu dez milhões, cinco vezes mais, a senhora não tem dinheiro para as todas, a senhora vai escolher quem, aí que entraria equidade, deu a entender? Equidade só entra depois que cumpriu todo o ritual, não entra antes, porque, volto a dizer, como é que a senhora escolhe se a senhora tem só dois milhões e tem oito empresas que no total dão dez milhões, como é que a senhora seleciona? Pode não? É, a questão é que não é uma escolha, esses processos, eles seguem o seu rito, eles são avaliados, inclusive, levando em consideração os aspectos de geração de emprego, as externalidades do projeto, e uma vez aprovados, eles vão sendo concedidos, então, naturalmente, se o orçamento for esgotado, algumas empresas podem deixar de ser atendidas. A gente, não sei, aí talvez a doutora Priscila possa comentar um pouco melhor, a gente pode ter uma iniciativa do Poder Executivo no incentivo à inserção dessas empresas no programa, estimular a inscrição, à busca por esse financiamento, eu acho só que a Constituição, como ela está, a execução, ela fica um pouco prejudicada. Não, querido, mas olha só, eu já vou passar. A Constituição da redação, eu disse aqui na inicial, essa tecnologia do Parlamento de acrutinar e subemenda, a gente pode dar a redação o que quiser, sem fugir o espírito da emenda. Isto é uma inovação, isto é uma inovação, que pode ser positiva. E o projeto de lei, como tal, não toca na hipótese de ter mais empresas desejosas de empréstimo do que os valores a ser permitidos. e a regra não é quem chegou primeiro, porque podia ser a regra do protocolo. Mas, evidentemente, se eu dou entrada num pedido de empréstimo sem as documentações necessárias, a segunda ou terceira vai passar à minha frente se tiver com a documentação necessária. Eu acho que tem um... O projeto não examina isso. tem um desafio pela frente que seria exatamente aplicar a equidade no caso do volume de recursos disponibilizados ser menor do que o desejo das mais diversas empresas. Eu acho que esse tema, estou aqui primeiro falando alto, mereceria uma proposta de regulamentação que viesse do Executivo. Eu acho o tema interessante, relevante, mas sei que não é... A gente tem uma opção de hipóteses, mas a gente deveria enfrentá-lo. Por favor, Priscila. deputado, esse desafio que o senhor mencionou, a gente também ficou quebrando a cabeça na nossa reunião prévia quanto ao tema, porque o governo do Estado também, inclusive, esse projeto de lei que a gente está avaliando hoje, ele é um projeto de iniciativa do governador, então, uma mensagem, e o objetivo é justamente fomentar pequeno, médio, empresário, enfim. E acatamos a emenda da periferia, etc. Exato. Como que a gente pensou em tentar equacionar essa busca pela equidade e a oportunização do crédito para quem mais precisa? Conforme a Tatiana falou, não seria possível a gente ficar fazendo a reserva do recurso para esperar chegarem essas pessoas específicas que a lei, nessa redação de proposta de emenda, prevê. Mas o que a gente pode fazer, e aí, acho que é dever, não é nem uma possibilidade, é um dever do governo do Estado, é divulgar, é orientar, é explicitar o programa em si, dentro de todas as campanhas que o governo do Estado já desenvolve, por exemplo, através especialmente da Secretaria de Desenvolvimento, no interior do Estado, para aqueles setores e para aquelas regiões que efetivamente precisam, e levar a conhecimento deles a existência do programa, a existência do dinheiro suscetível de ser tomado esse empréstimo, de modo a, inclusive, facilitar até o acesso deles ao pedido em si. Então, a gente tem programas na Secretaria de Desenvolvimento, os representantes aqui podem até ajudar a gente em quais seriam eles especificamente, mas tem, por exemplo, o Resolve RJ, Fomenta, Rio, enfim, alguns programas que já existem que a gente podia incluir esse programa novo que a gente está propondo aqui através dessa mensagem do governador, de modo a que chegue até eles. Eu vou trazer um exemplo aqui de um recente programa que foi aprovado e que eu, como as pessoas conhecem que eu trabalho no governo, já me cobraram que é o programa do taxista. Então, por exemplo, o taxista ficou sabendo que tem um programa para ele e ele já está querendo acessar. E eles são realmente muito unidos, tem grupos de WhatsApp. Mas tiveram em peso aqui quando o projeto foi discutido, não é, doutor? A galeria estava lotada. Exatamente. Então, nesse sentido, como a gente sabe que as pessoas se falam, a Secretaria de Desenvolvimento, a Gerrio, o governo do Estado indo até essas pessoas citadas aqui nessa emenda, eu acho que seria uma forma da gente trazê-los para serem os primeiros a apresentarem os pedidos. E aí, possibilitando que, dentro da regularidade, se eles passarem na análise cadastral, eles recebam, sim, de forma prioritária, mas aí, não na reserva do recurso, mas sim no fomento da informação. Mas, olha só, eu jamais aqui falei para esse caso específico em cota de recursos. Eu falei quando chegou o volume de pedidos, você divulgou à vontade, não só no interior, não, nas periferias da região metropolitana, nas favelas da capital, etc, etc. Você divulgou à vontade. Aí, volto a dizer, tem 10 milhões de reais e tem um pedido, o montante daqueles pedidos chegaram a 20, que deram entrada, no prazo mais mesmo, de uma semana, chegaram a 20. Uma semana, a Gerriu não fechou análise nenhuma. Bom, vou cortar 10 mil, vou cortar X, porque eu só tenho a metade dos recursos. Como é que eu faço isso? O ponto é justamente esse, operacionalizar, porque o processo na Gerriu, ele é meio que, ele vai seguindo como se tivessem várias esteiras andando ao mesmo tempo e cada um está num momento processual distinto e as aprovações vão acontecendo conforme o requerente vai apresentando a documentação e aí, se ele demorar mais que o outro, a Gerriu não pode esperar que ele, né, ah, ele é do setor que a gente quer incentivar, mas ele não entregou o documento e o outro entregou o documento. E agora, como a gente faz? Tem também toda essa questão operacional, né, que é difícil demais para realizar. eu levantei essa questão, porque se não era fácil de resolver, porque seria por ordem de entrada cronológica no sistema. Deu entrada, aquele é um, aquele é o dois, mas isso não é pagamento de fatura, né, o número um não apresenta nada, o dois vai ter que passar à frente do um porque apresentou tudo. Exato. O ideal, talvez, fosse só no caso do volume de recursos ser insuficiente em relação à equidade que o governo suplementasse os recursos do próprio fundo, ampliasse, né, porque se o governo verifica, e eu concordo com o governo, que se você não gera emprego e renda, você não gera desenvolvimento. O preço do meu emprego e renda, principalmente, para quem, com tecnologia 5G, e até a projeto de lei da 5G aqui, que virou lei, ela é de minha autoria, porque com a chegada à 5G, eu acho que o empreendedorismo individual nas comunidades carentes seria muito grande para a produção via internet. internet. Então, se a gente quer isso como solução, inclusive, para diminuir a violência, etc., vale a pena suplementar esse tipo de questão, porque não é uma mera empresa que quer 100 milhões de reais emprestados, que é importante que tenha também, mas não é isso, é um microempreendimento. Então, talvez, vossa senhoria, ouvindo as minhas ponderações, pudesse sugerir, não uma regra, mas sugerir uma redação que estimulasse o governo a trabalhar a questão da equidade com a suplementação do recurso, etc., e a gente pensar como pode fazer isso. Pois não, doutor Ernesto. Deputado, esse tema tem a ver com a primeira pergunta que eu fiz, quer dizer, quais são os instrumentos que justificam o administrador eleger para quais áreas ele vai direcionar o crédito, uma vez que os recursos são realmente limitados. E aí, não sei, uma sugestão, ao divulgar, quer dizer, o Poder Executivo, ao divulgar, isso para a gente é fundamental, porque a gente está falando aqui de princípio de zonomia, princípio de impessoalidade, moralidade, na escolha. E aí, pelo que eu entendi, os pedidos de financiamento, eles vão, é igual aquele regime pepsi da contabilidade, primeiro que entra, primeiro que sai. Eu não sei se vale a pena operacionalmente estabelecer um limite de tempo. ao divulgar os créditos disponíveis, quer dizer, os projetos vão dando entrada e vão sendo aprovados. Uma vez aprovados, aqueles que entraram naquele período, naquele interregno, aí sim sofreriam os critérios de escolha. Doutor Emerson, só para esclarecer, na verdade, a gente já tem critérios estabelecidos, que são os micro e pequenos empresários individuais. Então, essa régua de corte dentro da isonomia não pode chegar a uma SA, uma empresa com capital social que não esteja adequado a essa sociedade empresária, até o microempreendedor individual. Então, aqui é para o pequeno. E aí, o pequeno, por exemplo, a lei já fala que alguns setores da economia não podem ser pequeno empresário pela sua característica, instituição bancária, financeira, por exemplo. Então, a gente já está trazendo aqui para esse programa aquele que realmente precisa. Aquela pessoa que realmente precisa foi o que a gente pensou. O que o parlamento está sugerindo é que a gente traga mais um critério para quem realmente precisa muito. E aí, é esse o ponto que a gente traz a dificuldade operacional, justamente, à luz da impessoalidade. Qual seria o critério? Qual que é o agroprodutor, a agroindústria que precisa mais? A da soja ou a do arroz? E a gente vai entrar num detalhamento, numa discussão de segmentar quem precisa mais. Então, a gente está tentando e, de verdade, aqui, eu acredito que a sugestão do deputado dessa suplementação eventual de crédito como uma possibilidade dentro do orçamento, enfim, aí o pessoal do financeiro do Estado pode falar melhor do que eu, mas me parece que ela seria mais profícua até no sentido da gente fomentar ainda mais aquele que mais precisa. a gente vai divulgar e aí podem ter campanhas das secretarias, no que diz respeito secretaria de agricultura, por exemplo, para o agronegócio, para a agricultura familiar, secretaria de turismo para o pequeno, empreendedor turista, enfim, turismólogo, desculpa. Então, é isso. A gente já tentou segmentar, respeitando a impessoalidade, respeitando a equidade e também olhando para o que mais precisa. esse já foi o objetivo principal. Agora, a gente está tentando mais uma segmentação e a gente também tem que observar, como o senhor bem falou, todos esses preceitos da administração. Deixa eu clarear, senão a gente está saindo do tema. Doutor Emerson, olha só, a questão do plano estratégico que a gente colocou aqui, as prioridades por região, isto não resolve a questão da equidade. região é uma coisa, equidade é outra. A preocupação da emenda é a minha, a gente faz uma intensa divulgação, e deveria fazer mesmo, o princípio da publicidade. Quando a gente, quando eu, de forma mordaz, falei lá na Ceperge, que foi esvaziada, não faz concurso, não tem estatística, esvaziada, ela precisa ser de botar 28 mil pessoas lá, para fazer o que a Ceperge ia fazer? Treinamento. Treinamento. Porque imagine que a vossa senhoria seja um microempreendedor e precisa de um capital. E um outro cidadão que não tem o seu conhecimento, o seu nível de instrução, também é um microempreendedor e também precisa. O senhor é branco, tem curso superior. Ele, por exemplo, é pardo, não tem curso superior. O senhor, para ter a documentação, preencher, conseguir a documentação, o senhor vai na frente dele. Vovó viu a uva. A não ser que o senhor fique parado dentro de casa. Como o senhor quer, não vai ficar. A equidade entra exatamente aí. Então, o que a gente está colocando, e depois de uma intensa divulgação, o senhor imagina o seguinte, ele só faz a intensa divulgação. Aí, microempreendedores, no que está classificado, em periferias, etc., pô, vou correr atrás. Aí, dá a entrada, se mobiliza, fica entusiasmado, aí chega e diz assim, parou, o dinheiro acabou, não tem mais um empréstimo. Porque, em nenhum momento, eu sei quanto está alocado para esse programa. Eu não sei. é um programa, nem eu, nem ninguém sabe. Então, é essa questão que eu acho que a gente teria que buscar uma redação, uma forma de suplementação, exatamente para os pedidos de empréstimo de menor porte. Eu, uma vez, o doutor Emerson, e o senhor não era nem do tribunal, quando eu era vice-governador, há muito tempo, isso era 95 ou 98, os pais da nossa, a Priscila ainda estava no Líbano. Estava no Líbano. eu recebi três empresários americanos negros e fizeram uma exposição exatamente de capacitação, empréstimos, etc, existentes lá, exatamente, só e somente para empresários negros. Deu para entender? Porque lá eles eram a parte mais sofrida e mais discriminada da sociedade. O que a gente está querendo aqui, um pouco em cima dessa proposta, é que, realmente, essas pessoas, ao correrem atrás desse empréstimo, porque elas serão mais lentas, não fiquem pelo meio do caminho. Por isso que essa essa emenda tem esse mérito de tocar na equidade. Pois não, doutora? Surgiu aqui uma ideia? A gente se fala aqui por códigos, enquanto a televisão só está filmando o senhor, a gente aproveita. Ótimo. Lembra da Aditiva 14, que falava sobre a capacitação, formação? Por que a gente não aglutina com essa? E, dali, sai uma redação bacana dentro desse poder, dever de levar esse conhecimento ao micro e pequeno individual? Se a senhora propor a redação, eu topo. Eu topo lê-la. Topo lê-la? Topo lê-la a sua redação no artigo 14, no artigo não, na emenda 14. Tá bom. Porque eu ainda tenho que acabar a redação final do relatório da CPI. É, estamos aguardando ansiosamente. É. Mas, seguramente, a gente vai convocar o nosso líder do governo para ajudar na redação, ou então o futuro presidente da CCJ, que ainda não foi definido, quando a CCJ voltar a se reunir em plenário, que eu não reunia há 45 dias, porque não tem presidente, enfim. Mas, fica para a senhora mesmo desafio até a segunda-feira, meio-dia. Combinado. Eu queria só fazer um registro aqui, que a deputada Marta Rocha, que jamais falta nenhuma reunião, e o deputado Valdeque Carneiro, que também é verdade, estão justificando a sua ausência aqui da nossa audiência pública, porque não conseguiram alterar as suas agendas externas. E é um registro raro que a gente faz aqui. Então, vamos avançar, vou botar aqui, segunda-feira é dia 31 ou 1? 31. 31 do 10, 12 horas, Pri, mais Emerson. Não é isso, Emerson? Doutor Emerson, conta comigo aí nessa missão, qualquer coisa se precisar, a gente está agora na lista do deputado. Se quiser, o Emerson é obrigado lá do tribunal só, dessa, se ele quiser. E eu? Você é obrigadíssimo. Ah, então está bom. Bom, então, falta só uma, que é exatamente o que o Emerson já estava com a delegação, a emenda 17 do Elomar Coelho, acompanhado do inteiro teor dos contratos de financiamento, bem como eventuais, termos aditivos, a serem disponibilizados no prazo de 30 dias corridos, contados da data da assinatura do instrumento legal, ficando dispensada a remessa ao tribunal de contas. Essa está no mesmo teor, a redação que o doutor Emerson propor, a gente aglutina essa com a anterior e entra com a redação que o senhor vai propor. Perfeito? Bom, deixa eu voltar aqui para saber se eu tenho alguma outra aprovação. Olha só, doutora Tatiana, no inciso quarto do artigo primeiro, garantias, 120% em modalidade a ser aprovada pela agência de fomento. Qual o conceito aí de modalidade? O que é essa modalidade? Bom, a Gerrio, atualmente, ela trabalha com algumas modalidades de garantia. Então, a gente pode aceitar imóveis, a gente pode aceitar aplicações financeiras, a gente pode atuar eventualmente com avalistas, se for o caso. Então, são diversas modalidades possíveis de garantias dos instrumentos financeiros tradicionais. porque, veja só, eu, particularmente, quando eu leio, eu quero entender o que eu estou lendo, porque modalidade é uma palavra bastante vaga. Eu não sei se poderia aqui, Miriam, explicitar que modalidade são essas que uma senhora falou. Porque, em modalidade, eu digo, mas o que é isso? Porque a lei é também para o leigo. Apesar de eu ter conseguido entender, eu também tenho essa questão no parágrafo primeiro do artigo primeiro, que também está lá no texto da lei, quando ela fala segmentos e setores. Olha só. A cerca de segmento barra setores e valores acede de dados para cada segmento. Além de ter plonasmo, me pareceu uma redação confusa. Você está entendendo? Olha só, lê só. Caberá ao secretário de desenvolvimento econômico apresentar a proposta para a deliberação da comissão acerta dos segmentos, setores e valores até de ser destinados para cada segmento. Eu achei que foi uma redação confusa, hein, Ovaladão? É uma coisa o segmento da economia, que você vai financiar. E a outra aqui que está meio misturada é o quanto aquele segmento vai ganhar. Pois é, mas aí para segmento para segmento, entendeu, Priscila? Eu fiquei com dúvida na redação. Acho que a redação podia ser melhor. Eu acho está ouvindo, Pedro? Posso relatar aí para o nosso líder do governo. No parágrafo segundo do artigo primeiro, aí também é redacional. análise concursiva da viabilidade jurídica técnica econômica e financeira. Eu acho que não é hoje, empreendimentos. Se eu entendi, o texto é dois. Concorda? Então, vamos fazer essa correçãozinha aí, Milena. questão do... É porque antes de eu ir para as emendas, fui anotando no texto tudo que é dúvida. O TCE a gente já encaminhou. Eu queria aí eu conhecer um pouco mais, até porque pode ter essa dúvida em plenário, que possivelmente, possivelmente, se não tiver até lá presidente da CCJ, e não terá, se tiver na pauta de terça, não terá, que presidente da CCJ, por mais que seja indicado pelo partido de maior número de parlamentares, a comissão tem que se reunir e votar, e não vai haver tempo hábil. E a senhora fala aqui no artigo 5º, poderá credenciar correspondentes. Como é que essa questão dos correspondentes, eles já estão credenciados, a gente sabe onde entra para ver quem são os correspondentes, como é que a gente informa isso, porque a recepção encaminhada prevista neste momento na forma da regulamentação do Conselho Monetário Nacional, mas o Conselho regulamentou aonde, como é que a gente acessa isso? Perfeito, posso? Por favor. Bom, como a gente já discutiu aqui falando das emendas, o processo de atuação com correspondentes bancários para as instituições financeiras, ele é regulamentado pelo CMN por meio da resolução Bacen, que foi aquela que a gente passou o número. Que vale para cá também. Exato, e aí ela traz todo o regramento, quem pode ser contratado, medidas mínimas de qualidade de serviço, então tem toda uma especificação ali. Hoje a Gerrio ela já trabalha com correspondentes para atuação nas suas linhas de crédito, esses correspondentes eles são contratados por meio de credenciamento, justamente pelo interesse da agência ter múltiplos contratados atuando em todo o estado para trazer mais capilaridade para a operação e a ideia é que com esse programa a gente possa utilizar essa rede de correspondentes também. Os correspondentes que estão atuando eles têm os dados disponibilizados no portal da Gerrio, então ali o interessado ele tem como acessar quem são os correspondentes os credenciados nome, telefone, CNPJ, tem ali justamente para saber quem são os agentes que têm essa autorização para atuar com a gente. Olha só, Milena, estou falando Milena porque eu estou achando que você ainda é a redatora da CCJ, não sei se o Pedro vai ser o redator da CCJ. Ah, pensei que você já estava na liderança. Então, se eu da Fazenda você é liderado, então está bem. Então, Milena, olha só, porque a seguinte, a outra pergunta era do parágrafo único do artigo quinto. Então, eu acho que a gente pode botar no artigo quinto, quando ela fala lá no Conselho Monetário Nacional, consoante resolução um Bacen número tal ou outro que vier a substituir, para que as pessoas possam acessar. E aí, no parágrafo único, os correspondentes e escritórios de cobranças atualmente cruzecados pela Agerio, que podem ser acessados através do portal da Agerio, para dizer, você está entendendo o que estou dizendo? só para quem quiser. Eu, por exemplo, leio, não sabia onde... Bom, o artigo 8º a gente já trocou, é que você saiu num momento onde o ato do governador, o Milena, é decreto, a gente acertou lá na emenda. Outra era a questão da capitalização que a gente já discutiu. Aí também é a questão daquela coisa do princípio da cabala. Artigo 11c, parágrafo 1º. As garantias serão prestadas exclusivamente nos financiamentos em que o risco de crédito for da Agerio no valor de 100% do valor financiado, sendo admitida a prestação de garantia que totalizem até 8 vezes o patrimônio do fundo descontado as provisões e demais valores prudenciais conforme regulamentado pela administradora. Aí uma questão é a questão de entendimento em que o risco de crédito for da Agerio. Então o risco de crédito é da Agerio. Mas é 8 vezes o valor do patrimônio do fundo. Até 8 vezes o patrimônio do fundo. Mas o fundo aí é o fundo criado, não é Agerio. Ficou confuso isso e aí na explicação dessa coisa confusa, não é confusa para mim, por que 8 vezes? Bom, aí aqui trazendo o esclarecimento. Esse parágrafo especificamente está se relacionando ao artigo 11C, que fala sobre a possibilidade de, além da concessão de financiamentos, o Frenf pode prestar garantias. Então o Frenf pode constituir também com parte de seus recursos um fundo garantidor. Na atuação da Agerio a gente percebe que a construção de garantias, principalmente para micro e pequenas empresas, é uma dificuldade e a atuação de fundos garantidores acaba sendo um facilitador para proporcionar para que essas operações tenham sucesso. A possibilidade de usar uma parte do fundo para isso copia um pouco o modelo que já é de sucesso em outros estados. Então o estado de São Paulo, por exemplo, tem um fundo de aval para financiamentos e ele permite uma determinada alavancagem para essa estruturação de fundo garantidor. Então, salvo engano, esse valor de oito vezes é o mesmo percentual aplicado em São Paulo e ele tem réplica em outros estados da federação também. Mas, senhora, imagine que a senhora fosse uma microempreendedora e a senhora lesse esse parágrafo primeiro. a senhora ia desistir, porque que fundo é esse daqui do texto? Que fundo é esse? Quando eu só dizer que totaliza até oito vezes o patrimônio do fundo. É um fundo garantidor, é o fundo da lei, que fundo é esse? Onde é que eu sei o patrimônio desse fundo? para saber que eu tenho que garantir oito vezes? Você está entendendo? Eu estava querendo aí, Priscila, é uma redação para não iniciados, porque eu não consigo entender o que é isso. Por mais que eu leia, eu acho que é uma questão redacional, porque se a gente não é desse mundo, não vai entender. O que ora está falando na Gerrio, ora está falando num fundo, agora ela já falou em fundo garantidor, e a gente está tratando do fundo, porque se for fundo daqui, tem que dizer que o patrimônio deste fundo aqui, não do fundo garantidor. Se é fundo garantidor, tem que dizer que é do fundo garantidor. E para saber onde está o patrimônio do fundo garantidor, vê aonde. É só dar uma clareza nessa redação. Bom, da minha parte, tudo que eu anotei foi isso. Eu queria abrir a palavra para qualquer um que deseje se expressar ainda sobre a matéria. tribunal, mais nada? Boa tarde, agora boa tarde mesmo, oficialmente, para todos. Eu só queria questionar sobre uma possível inclusão de metas e de indicadores, porque se é uma política pública para uma averiguação depois do sucesso dela, do quanto contribuiu para o desenvolvimento do Estado, talvez seria bom ter algum dispositivo, não talvez estipular as metas por lei, porque é difícil, é algo que cabe à gestão, mas prever a existência de metas e indicadores. Olha só, eu tenho quase certeza que uma das emendas fala das metas. Deixa eu aqui vasculhar novamente se eu acho que aqui. Também achei que é a 6 da CCJ. Tem, tem. Preciso o terceiro. É do senhor, inclusive, a emenda. Está aqui, está aqui. Está aqui na... A 6 da CCJ é o artigo sétimo, não é isso? Eu vou continuar no inciso 3. Inciso 3. Obriguem o beneficiário a atingir metas mínimas de geração de emprego nos termos do relatório apresentado pela Agerio. O senhor quer sugerir uma redação melhor, doutor André? Esse inciso específico fala sobre metas do beneficiário, não no programa como um todo. Não, obriga o beneficiário a atingir metas mínimas de geração de emprego. Quem vai estabelecer a meta é a Agerio. O beneficiário, evidentemente, vai cumprir meta que a Agerio defina. Sim, eu acho que, vou tentar explicar de outra maneira, é que a política pública como um todo objetiva o desenvolvimento econômico do Estado. Mas essa política como um todo não está com alguma meta. Tem que aumentar o emprego em X%. Onde se pretende chegar. O que você pretende alcançar com essa política pública? Sim, sim, eu entendi. Tanto é que a gente tentou traduzir as metas de emprego como essa emenda, porque metas de renda é mais difícil ainda, porque o objetivo seria esse. O senhor me permite contribuir, então, já pegando o gancho da política pública e da meta, inclusive com relação à geração de emprego. Às vezes, por exemplo, o microempreendedor individual, ele não tem nem como gerar emprego. Às vezes, é uma atividade empresária que não é intensiva em mão de obra, mas tem aplicação de tecnologia, como aqui também está no programa de fomento. O estímulo, a tecnologia, o senhor, como engenheiro, eu sei que é um defensor da modernização. Então, e aí também pegando o gancho do doutor André, a questão da métrica da política pública realizada em si, a gente pode colocar alguma coisa relacionada a isso na redação e jogar para uma regulamentação, mas eu estou trazendo aqui para a nossa reflexão mesmo. O que seria um sucesso, por exemplo, nesse programa para nós, quando mandamos essa mensagem? Seria evitar que, por exemplo, uma empresa fosse a falência? Seria, por exemplo, o CNPJ recém-aberto na Juscerja, de um microempreendedor, ter mais tempo de vida do que a média brasileira, empresas abrem e fecham porque não conseguem se sustentar. Então, a sustentabilidade financeira da empresa, a gente trazer alguns marcadores que fossem possíveis de a gente mensurar dentro do que é sucesso de política pública e, por outro lado, a gente não amarrar essa responsabilidade no Estado do Rio de Janeiro, porque a gente não pode se responsabilizar pelo sucesso ou não do empreendedor, do setor privado. Agora, a gente tratar o micro e o pequeno, entender o que ele pode alcançar com esse dinheiro, com esse recurso que ele recebe. E também acho que a gente precisa pensar. não é uma coisa que está me vindo assim à mente agora, uma ideia fechada sobre isso. Mas qual é o objetivo de um programa de fomento? De emprestar dinheiro para alguém? É garantir que aquela atividade, dentro do lado que a gente estudou no primeiro período de direito empresarial, é o princípio da continuidade da atividade empresarial. Acho que é isso, para manter as empresas vivas, o nosso setor, a nossa economia, de repente, com dados ao final do programa, ou periodicamente, o TCA pode ajudar a gente também nisso, que aqueles CNPJs ou setores da economia que foram estimulados, a Geri vai ter completamente condições de fornecer essa informação. Se esses segmentos, essas quinais, elas tiveram ali maiores, número de abertura de CNPJ, número de geração de emprego, como um de CNPJs que não ficaram inativos, de repente, regularidade fiscal, não sei, quantas gerações de negócios, quantos negócios foram gerados com base naquele empréstimo. Talvez esses indicadores de que a política pública deu certo. Mas cá entre nós, são indicadores muito complexos. A metodologia ali me parece que vai ter que ser bem elaborada, porque, afinal de contas, a gente vive numa economia de mercado e a gente pode emprestar o dinheiro e exigir que eles devolvam o dinheiro. Mas o que eles vão fazer com aquele dinheiro, a gente não pode, não tem gerência. Isso que é um grande complicador, em paralelo com a ideia da política pública, versus economia de mercado. É um dificultador que eu acho que a gente pode construir juntos, mas não me parece que a gente está maduro ainda para escrever isso no projeto de lei. Não sei. Olha só, eu ia sugerir que, nessa redação, na nossa emenda modificativa 8 da CCJ, que é o inciso terceiro do parágrafo único do artigo 2º, a gente possa dizer o seguinte, uma redação grosseira para aperfeiçoar e debater, obriguem o beneficiário a atingir metas, vírgula, principalmente de empregos que vierem a ser regulamentadas por ato do Poder Executivo. Um exemplo de redação. Aí a Priscila, junto lá com a equipe, pensa de como melhora isso. Não é trazer a regulamentação para dentro, não. Para a futura regulamentação. Mas só para construir essa redação, que a gente, e não o beneficiário, vai cumprir as metas que a AGRI definir, principalmente de emprego, porque a AGRI sempre trabalha com essa meta de emprego, em futura regulamentação. Então, só uma observação com relação a essa previsão. A gente vai precisar correr para regulamentar, senão não vai poder liberar nenhum empréstimo. Aí não me parece que esse é o objetivo do fomento. Em segundo lugar, o que eu acho que o doutor André quis dizer é que a meta tinha que ser do Estado, e não do beneficiário. Sim, mas eu... Não, rapidinho. Indiretamente, o Estado colocando a meta para o beneficiário... O beneficiário tem cumprido, é evidente. Acaba sendo, mas se a gente coloca uma meta para ele, é de novo, eu fico desconfortável. Não, mas eu não sugeri a meta para o beneficiário. Eu sugeri a alteração da redação, as metas que o Estado definirá. Ela está ressaltando que, se não regulamentar, não vai poder conceder. Aí não é o objetivo... De repente, a gente pode... Mas, se a gente vai regulamentar, não dá para regulamentar agora, nesse momento. Mas é para regulamentar. Se eu não for dizer para regulamentar, não vai regulamentar, eu prefiro não botar nada. Podemos pensar em algum indicador que poderá surgir após o programa que demonstre que houve o efetivo desenvolvimento? Doutora Piscina, olha só. Na região. Essa é uma questão importante. Sim. E foi bom isso vir à tona, porque eu tinha grifado aqui uma outra questão, e eu tinha pulado, que eu vou trazer à tona de novo. Porque, veja, meta de geração de emprego. Você abre um shopping, não é o caso aqui, gera uma carrada de emprego. Imagine que você tem aí um empréstimo para esse shopping de 50 milhões de reais. Você abre uma fábrica de vidro com o mesmo investimento, com automação, gera cinco empregos. Sim. Um gerou muito emprego. Não quer dizer que o outro também não seja importante, porque ele tem uma cadeia produtiva. Esse vidro vai para a casa, vai para a construção civil, vai para o automóvel, não sei o quê, não sei o quê. Então, a meta de emprego é um dos esquisitos. Deputado, por exemplo, na agricultura familiar não se gera nenhum emprego porque a família toda trabalha na roça e não é para gerar emprego, é para dar o sustento daquela família. Esse é o ponto da dificuldade. Que funciona como emprego, é, exatamente. É a dificuldade da métrica. Então, dentro desse contexto de desenvolvimentista, que acho que todo mundo aqui nessa sala está na mesma página com relação a isso, me parece que, não sei, Tati, vocês conseguem enxergar alguma métrica que o Estado pode demonstrar para o órgão regulador e para o Parlamento após esse fomento, que a gente possa identificar que foi um sucesso o programa. A gente emprestou para micro e pequenos empresários que estavam com dívidas e depois eles conseguiram sobreviver. Precisamos pensar, deputado, porque realmente podemos até indiviabilizar se a gente, por exemplo, focar no emprego, no ponto de vista da agricultura familiar e do empresário individual. Uma manicure, por exemplo. A manicure vai ganhar cliente, ela não precisa abrir um estabelecimento, vai na casa do cliente dela e ela consegue esse empréstimo para comprar o material, fazendo um paralelo com o objetivo do programa. São pequenos empresários. Aí eu só aproveito o seu discurso, porque foi o que eu tinha aqui assinalado, e justifica, no artigo 8º da lei, está dito o seguinte, a lei 4534, de 4 de abril de 2005, passa a vigorar com as seguintes alterações. Parágrafo 3º. Os financiamentos concedidos com recursos do fundo, a lei original, o fundo original, não constitui incentivos fiscais ou financeiros fiscais para todos os fins, em especial, para os fins da lei 8.445, de 3 de julho de 2019, do qual eu sou o autor. Está bem. Então, como é que... E, exatamente, a lei 8.445 é para fazer esse acompanhamento. Ela foi muito discutida. Então, essa criação aqui do inciso terceiro tem a ver com essa exclusão, porque, se não vai excluir, a 8.445 já tem a disciplina da matéria. Entendeu? A 8.445 já é a disciplina da matéria. É que, nesse caso aqui, deputado, a gente pode comparar esse fomento a um empréstimo do BNDES, não é um benefício financeiro fiscal, nem um benefício fiscal, à luz das regras, lá do convênio com o FAES, da internalização por lei, da COLA, é simplesmente emprestar dinheiro. Só que emprestar dinheiro para o destinatário desse empréstimo é uma pessoa específica de um segmento empresarial e social que a gente busca desenvolver, que é o menos favorecido, que é o micro, o pequeno e o individual. Não se confunde com benefício fiscal de CMS, se tampouco, financeiro fiscal. Não pode ser confundido. É por isso que aqui, a gente colocou que não se aplicam as diretrizes da 8.445. Então, se não aplica as diretrizes da 8.445, por isso que teve o inciso terceiro. A gente pode pensar... Eu concordo que não é um tema fácil. Volto a dizer, essa lei 8.445, ela foi tão polêmica, ela teve apoio aqui do Ministério Público, teve apoio da Secretaria de Fazenda, e teve a total rejeição da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do famoso secretário Tristão. Chegou a haver uma ruptura entre secretários por causa disso. E, na ruptura, a gente aprovou a lei, que foi vetada e a gente derrubou o veto. Numa outra polêmica imensa em plenário. Tem tudo na minha memória aqui. Mas, se não está nela, a gente tem que saber se a agricultura familiar, que não é só a geração de emprego, se a tecnologia 5G é gerando empreendedores nas comunidades carentes. Eu entendo a apreensão do André, é que a gente precisa monitorar resultado. No fundo, é isso. É monitorar resultado. Porque, como a gente não monitora, a gente não pode dizer assim, esse programa deu certo, porque emprestou 10 milhões de reais. Deu certo? Não sei. Não sei. Emprestou. E daí? E esses empréstimos? Porque 80% pode até para capital de giro. Como é que você mede se o negócio deu certo só com capital de giro? Então, a gente deveria ter um esforço de regulamentação. Eu até concordo consigo que talvez muito melhor fosse de indicadores ou de metas. mas os indicadores, por isso que volta a matriz em sumo produto, quando a gente entra no indicador de renda, como é que se avalia indicador de melhoria de renda? Se você tem essas coisas de maneira global e não na região que o investimento foi feito, não é fácil. Mas eu acho que tem que ter, pelo menos, um esforço nesse sentido. É claro que tem que ter a redação, o Estado procurará estabelecer em tempo hábil, não sei o quê. Aí, por senão, você vai dizer que o Legislativo não pode dar prazo para o Poder Executivo, que o Tribunal de Justiça... Todas aquelas conversas fiadas. Mas, pelo menos, bota lá em tempo hábil para ver se motiva... E invidará as forças. Invidar as forças é ótimo, porque nunca invida. Mas a gente tem que chamar... E aí, deputado? Não, mas eu... Ô, Priscila, eu estou invidando esforços desde antes de você nascer, mas eu preciso dos outros lados e invidar esforços. Claro, se a dependência das pessoas que estão aqui, acabou o problema. Mas o problema é que não depende só da gente. Mas eu acho que a gente tem que assinalar essa questão. Porque o déficit nosso é que a gente não monitora nada. Não monitora nada. O TCE vai ter acesso aos dados, como a gente bem já falou aqui hoje. Tem o sistema do TCE onde a gente vai colocar os dados dos contratos. Então, para quem está emprestando, qual é o setor da economia, me parece que é possível gerar relatórios de inteligência com relação a esses dados. De qual segmento da economia foi mais fomentado. Isso, a Geri, eu acho que tem plenas condições de gerar. E eu acho que isso é sucesso. Emprestar os 10 milhões que estão disponíveis para empresas que estavam dentro dos requisitos que a gente impuser, me parece que é o sucesso da política pública por si só. Mas a gente pode gerar dados também. Olha só. Também o TCE não consegue. Não, o TCE vai ter acesso para fins do TCE. E a gente pode informar também para o parlamento e para o TCE, ao final, os indicadores dos empréstimos. tem problema nenhum. Esse tipo de relatório é muito comum fazer. Doutora Priscila, olhando só. Diga. Imagine que o ano que vem, o ano que vem, eu esteja aqui nessa comissão de tributação. Bem provável, não é? Não, não é bem provável nada. Eu esteja, porque depende de muitas questões, depende, inclusive, do comandante-geral das forças desarmadas que me mantenha vivo. Então, depende de muita coisa. E digo assim, em relação àquele programa da Lei X, que eu não sei qual vai ser o número, a gente aprova um pedido do Tribunal de Contas para auditar o programa no sentido de que benefícios ele trouxe para a sociedade fluminense. um, como não tem critério nenhum, ele vai inventar os dele. Dois, eu estou falando do ano que vem, quando eu estiver encerrando o mandato, vai chegar o resultado da auditoria. Então, o sentido, e também é um outro problema, o sentido da controladoria é, antes de ir para o tribunal, que é controle externo, o controle interno agir. aí, então, se não abre concurso para o controle interno, também acaba tudo na mão do controle externo. Então, o tema extrapola isso aqui, entendeu? Mas o termo é pertinente, talvez colocando uma redação, usando a palavra monitoramento, como se fosse assim um alerta, o Poder Executivo enviará esforços no sentido de apresentar formalmente, através de projetos de EIS, indicadores para este programa e outros similares possam ser monitorados. Porque é isso que a gente está buscando. Isso foi a preocupação aqui do do doutor André. Eu não conheço, não, estou conhecendo o doutor André agora, mas não combinou nada, não. A gente não fez reunião prévia, não. Mais alguma questão a mais? Mas talvez decorra da mesma linguagem de controle externo, na titularidade de controle externo do Parlamento, o Tribunal atua em auxílio. Essa colocação do André, ela é importante, doutora Priscila, porque a gente hoje faz, estamos focados na auditoria, no controle por políticas públicas. E é extremamente difícil fazer algum controle sem saber de onde partiu e onde queria chegar. Quer dizer, são aquelas etapas da administração, planejamento, execução, controle, e novamente planejamento. Então, para a gente, é extremamente difícil, e aqui, deputado, é ruim chamar o pessoal do Tribunal de Contas, porque a gente é sempre uma pedra no sapato do administrador e a gente, obviamente, não quer fazer esse papel, mas é no sentido, realmente, de contribuir que sejam estabelecidas metas para o programa. E eu acho que a gente não pode confundir a meta daquele que recebe o crédito, qual é a meta individual que ele precisa atingir, mas qual é a meta do programa. Porque a gente, como tribunal, a gente vai olhar a política pública, até que ponto o Estado tinha um recurso, queria fomentar uma área e qual o resultado que ele atingiu. Então, é o que o presidente falou, realmente, se o programa não tem metas estabelecidas, a gente começa a entrar num campo de areia movediça ali, porque a gente também não quer estabelecer, não cabe ao Tribunal de Contas estabelecer as metas, mas cabe ao Poder Executivo saber de onde está partindo e onde quer chegar. Então, é nesse sentido. O doutor Emerson, em 1962 a 64, eu fiz o curso técnico de estradas na antiga Escola Técnica Nacional. E lá tinha uma disciplina que era de organização de empresas. E nós tivemos que ler os documentos em pouco, era um curso técnico, de fora e faiol. E lá eu aprendi uma sigla que eu nunca mais esqueci. Era assim, POC, P-O-C-C. Eu decorei para o resto da vida. planejar, organizar, comandar e controlar. E controlar. Eu estou falando de 62 a 4. E isso nasce lá na industrialização e na indústria automobilística americana. americana. E é um pouco isso que a gente está querendo até hoje no Estado. Nada diferente do que isso. Aí, quando a gente está aqui há quatro anos falando em matriz, insumo, produto, banco de dados, planejamento, é para chegar a essa fase. Eu concordo que a gente tem que avaliar as nossas políticas públicas que não está avaliando. A gente está aqui, gerou aqui um impasse imenso. Duas audiências públicas duas reuniões conjuntas da Comissão de Tributação e Orçamento para tentar estabelecer um critério de aplicar as cotas à parte do ICMS do município em, no mínimo, 10% em educação. Mas tem que ter critérios para distribuir e depois tem que saber se esses resultados foram positivos para os municípios receberem do Rio de Janeiro lá os seus 160 milhões de reais do Fundef. Do Fundep, desculpe. Fundef é o original, o Fundep, que é lá na Emenda Constitucional 108. Então, as próprias legislações vão sendo criadas encaminhando nesse sentido. porque o que eu quero? Investir mais no município, mas ter indicadores para medir desempenho. Melhorou? A gente aí discutiu lá seis caixinhas. Uma que eu não abro mão é você ter educação em tempo integral. Enfim, tem muitas outras. Mas estou dizendo que, no fundo, no fundo, é a mesma coisa. A gente tentar caminhar nessa direção. porque aí os senhores poderão, de fato, com as coisas mais bem definidas, avaliar melhor se aquelas políticas públicas deram certo ou não. Se der certo, ela é exitosa, vamos continuar e melhorar. Se não deu certo, vamos mudar de assunto. Aliás, falar em mudar de assunto, deputado, ou deputada, não, deputada é no futuro, doutora Priscila. A não ser que eu tenha me enganado, antes eu discuti a revisão do PPA e comparamos o PPA atual, a revisão para 2023, com o PPA anterior 2023. E eu observei, posso ter me enganado, que esse programa que a senhora acabou de relatar para 2023 foi para casa, o Resolve. Depois a senhora me informa se é verdade. Foi para casa? É, foi para casa, foi cortado, mandaram ele embora na revisão do PPA. Só vê lá, comparado com com a LDOI, que está evidentemente comparando com o PPA anterior também. É porque a senhora encheu, a senhora foi robusta, encheu o peito, o programa resolve. Eu verifiquei que ele foi para casa, foi aposentado, sem ter tempo de serviço prestado ainda. Ele foi aglutinado com outro programa também, com certeza, deputado. É possível que tenha sido aglutinado, mas foi para casa, na hora que aglutinou, ele acabou. Não, eu fiquei curioso, porque podemos ter cochilado na nossa análise. E quem fez isso em tese, doutora Lilian, foi o planejamento. Porque o planejamento criou um sofisticado sistema, que a gente concorda, das metas ambientais. Mas ela teve que encaixar nessas metas ambientais tudo aquilo que estava acontecendo. Não podia inventar mais nada, porque é uma revisão de PPA, não é um PPA novo. Então, como a senhora acha que esse programa é importante nessa área de microempreendedor, aí eu fiquei curioso de saber se ele foi aglutinado, o que a senhora está dizendo, ele está aposentado por ineficiência, faltou demais, ou foi por causa da... Eu, lá no plenário, achei que era por causa da CEPERG e os 28 mil. Mas, é um ponto de vista só. mais alguma coisa? Então, eu agradeço a presença das senhoras e dos senhores, agradeço a doutora Tatiana e a Tatiane, que não estão aqui acostumadas com a audiência pública, a presença, foi bom, e, em função desse debate, a gente tem condição, a partir de segunda-feira, depois de meio-dia, de sugerir um substitutivo na CCJ. Muito obrigado a todas e a todos. Obrigado.